E hoje a gente passa, né, Rona? É uma situação confortável, né? E eu percebo até pela postura dos meninos que eles não são de se acomodar em situações confortáveis. Mas, de fato, é bom você jogar sabendo que um empate já basta para passar, né? Mas eu tenho certeza que eles vão doar aí de tudo que eles têm dentro de campo para fazer mais uma bela vitória. Tomara sem expulsão dessa vez, né, Cadu? Gabiru, Cadu. Capiru. Capiru, porque realmente os dois jogos tivemos expulsões, né? Então vamos torcer para hoje a gente terminar sem expulsão. Exatamente, Reuner vai tocar na bola, o Sun Lewis que está à esquerda das cabines de rádio e TV. O Botafogo todo de branco à direita. O Botafogo que está escalado com 12 João Marcelo, 13 Luiz Otávio, 3 Otávio, 14 Justino e 15 Foguete. Camisa número 5, Rodrigo Guedes, 16 Cainan, 19 Rafael Porfírio, 18 Vargas, 7 Fabiano e 9 Kaique. Hoje o Capitão Kaique começa o jogo na Botafogo TV. Deixe sua mensagem, participe da transmissão, é muito importante o carinho e a audiência de vocês. Mas já vou agradecendo com imagens da Botafogo TV, vem na Dallas Cup, exclusivo para você. Já vem lançamento na frente, cortando de qualquer maneira por ali o Justino. Passa que chega ao meio com o Rodrigo Guedes, bola invertida lá do outro lado, sempre lembrando. A transmissão é gerada pela produtora do evento. Então hoje não é dia de xingar o Bilula não, viu? E o Botafogo já vem pelo lado direito, Kaique jogando um pouquinho pela esquerda, Porfírio me parece pelo meio. Vamos ver como é que vai se desenhar esse time do Botafogo hoje, Rana. É, aqueles primeiros minutos sempre são de estudar, né? O adversário, você começa às vezes um pouco afobado e aí é importante manter um pouco a calma, deixar também o time impor aí como eles vão levar o jogo para começar a abrir espaços e começar a ver qual lado vai ser melhor para arriscar jogadas. Mas enfim, vamos lá que não tem nenhum minuto de jogo ainda e eles já estão pressionando, Akadu. É, já vem o Botafogo jogar lá do outro lado com o Kaique, tá? E o capitão vem, cruzamento desviado. Chegou primeiro por ali, pegando o goleiro, ficando com ela o André Kolbach. Ficando com ela, mas a bola tinha saído. A ventania que é sempre muito grande e você acompanha por aqui. Cruzamento foi desviado, é escanteio pela esquerda, primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio para o Botafogo de futebol e regatas que começa propondo a partida. Vamos ver quem vai, vamos ver essa bola na área. Tem jogador sozinho ali na sobra. Botafogo abrindo o placar agora, traria uma tranquilidade muito grande. Parece que vai o Vargas por ali, camisa número 18. Vargas que entrou muito bem ontem contra o Santos Laguna. O árbitro vai autorizar. Estava ali na sobra o Foguete. Vem cruzamento, fechadinho. No primeiro pau, toque de cabeça em cima da zaga. Insiste o Botafogo, opa, caiu no chão. A bola está viva. Tentou cair, que passa por dois tiras. Zaga de novo com o Conor. O Botafogo chega com tudo, já recupera ela ali pela esquerda. E a posse de bola é o Vinegra, não. É a posse de bola para a equipe do Botafogo. Começa com tudo, hein, Rana? Botafogo pressionando, né? Os meninos realmente estão com muita postura dentro de campo. Querem realmente o resultado. E é muito bom ver essa força que eles estão impondo aí. Desde o primeiro jogo, né? Que eles conseguiram a vitória. Depois ontem também, vitória. E a postura deles dentro de campo é de não relaxar e impor realmente uma força para pressionar o adversário. E é bom também, porque dessa forma eles percebem. O adversário sempre percebe que eles querem realmente o resultado. E eu acho que essa pressão também já demonstra como que o Botafogo vai conduzir o jogo até o final, né? É, e vamos falar um pouquinho também da tabela, Rana. Botafogo com seis pontos. O Midland, o Botafogo venceu o Midland na primeira partida por 2x1. O Midland com apenas um ponto. Apenas um ponto. Santos Luz com nada. E Santos Laguna, nada também. Na verdade o Midland tem três, né? O Midland vencendo. Ah, sim, 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 sim. O Midland também tem essa chance. Então o Botafogo com um empate de passar. Vai o melhor segundo colocado. São três grupos. Olha o Botafogo chegando em cima do Andrew Kohlberg. Ficou com ela a chegada por ali do Rafael Porfírio. E a gente vai vendo aí como o Botafogo vai se comportando. O Kaique fica pelo lado esquerdo. O Porfírio fica junto com o Vargas por ali. O Fabiano um pouquinho mais atrás. Uma espécie de 4x2x4 propondo o jogo de verdade, né, Ju? Ô, Rana. A gente vai ter esse modelo. A gente, Gabiru, multifunções aqui. Isso é muito bom. Então é normal que em alguns momentos você me chame de Júlia, eu te chame de Cadu. Mas é isso aí. Vamos nessa. E já vem o Botafogo. Vinha porque a bola foi recuperada lá do outro lado. Agora com o Conor. Vem levando outra passa. A linha divisória do gramado jogando mais à esquerda ainda. A bola que chega a Gibbs. Tentativa de devolução primeiro por ali. Recupera a bola o Otávio. É o Otávio, Luiz Otávio, hoje ali pelo lado direito. Ontem foi pelo lado esquerdo. O Justino chegando na zaga também. O Botafogo totalmente diferente. Olha o passe do Kaique. Bola na frente. Saiu de cabeça o Andrew. Tem um toque meio esquisito. A bola ainda fica com o Botafogo. O Botafogo vai deixar sair, mas já está paralisada a partida por impedimentos. Falando sobre o São Luiz, Gabiru. No primeiro jogo que foi contra o Santos Laguna, empatou por 2 a 2. E o segundo jogo contra o Midtland foi 1 a 0 para o Midtland. Exatamente. Então são três grupos. O Botafogo com seis pontos. Chegando a sete pontos com esse empate. Os três primeiros lugares passam de fase. E o melhor segundo lugar também passa de fase para semifinais e final. Na sexta e no domingo. Está aí a Dallas Cup. O Midtland atual campeão. O Botafogo já venceu por 2 a 1 na primeira fase. Vem o St. Louis. Bola já tranquilizada por ali com o Foguete. Tome lançamento na frente. Bola boa para o Vargas. Levou para o meio. Caiu. Luiz mandou seguir. Bola que fica de graça com o Schramm. Botando ao lado direito. Bola que chega a Harman. Chegou lá de trás. Chegou bem o Rodrigo Goethe. Um abraço aqui para o Alfredo Mendes lá de Nova Iguaçu. E todo mundo que está chegando pelo carinho, pela sua audiência. Esse dia é diferente aqui na Botafogo TV. Duas transmissões simultâneas. O Botafogo que vai vencendo o Boa Vista na final da Taça Rio. E em áudio você acompanha com o Cadu e contando o Carlos. Eu estou aqui com a Hanna nessa primeira fase da Dallas Cup. E vem-se embora o St. Louis de novo com o Gibbs. Ele vem-se embora na marcação por ali. Chegou a defesa do Botafogo. Bola que está viva. Retornando ali atrás com o Harman. Harman ao meio. Vem o St. Louis com espaço. Agora chegou bem na recuperação o Rodrigo Goethe. Tenta levar para o Botafogo. E tome lançamento. E tome lançamento. É pela direita. Quem sabe agora. Jogou na frente por ali. O Rafael Porfírio veio cruzar para o Vargas. Saiu. Vigou com ela. Andreu. Camisa número 42. E arqueiro da equipe do St. Louis. Mais uma tentativa do Botafogo. Mais uma tentativa pelo lado direito. E o jogo é lá e cá. Já tem lançamento para o Benir. Está na área. Cruzou. Olha o perigo. E é gol do St. Louis. Reuner estava ali sozinho. Só teve o trabalho de empurrar. O jogo que parece não passar pelo meio campo. Ligações diretas. O St. Louis está na frente. Hanna. É um jogo rápido. O Botafogo até estava conseguindo impor um ritmo interessante. Mas é aquilo. Às vezes numa vacilada isso acontece. Então no primeiro jogo contra o Mitlande aconteceu também. Da gente tomar um gol. Inclusive, Gabiru, justamente em seis minutos do primeiro tempo. Então espero que isso sirva também para eles acordarem um pouquinho e reverterem essa situação. Tivemos um probleminha. Sempre lembrando a produtora das imagens que gera as imagens é a da Dallas Cup. Então a gente fica esperando aí a imagem voltar. Por enquanto a gente vai passando aqui o time do St. Louis com 42. Andrew Colbert. Já voltando o 34, Adam Boykin. O 43, Michael Lay. O 32, Conor. O 37, Jackson. O 74, Gibbs. O 49, Joram. O 39, Hartmann. O 33, Benir. O 25, Castillo. E o 5, Reuner. Esse que acabou fazendo o gol. Primeiro gol do jogo. O St. Louis vai vencendo por 1 a 0 na marca dos seis minutos. Mas tem muito jogo, né, Hanna? Tem muito jogo. Às vezes um gol também no comecinho serve para... Vamos ver o Botafogo chegando. Olha o chute. Sensacional, Andrew. Parece que já estão espertos, né, Gabriel? Já estão ali querendo reverter esse resultado, né? Inacreditável. O Botafogo chegou bem. O Andrew estava ligado. O Andrew Colbert vai fazendo uma defesaça. Quase, quase o empate. O gol saiu. A verdade é essa, né, Hanna? Num ataque que não estava acontecendo. Foi o primeiro ataque do St. Louis. Exatamente. Às vezes isso acontece. Uma infelicidade realmente de... Não foi uma jogada bonita. Não é que o Botafogo não está marcando. O Botafogo está se impondo muito bem. O ritmo do jogo. Mas aconteceu o gol. E agora também quase aconteceu o gol do Botafogo, né? Então é isso. Jogo muito rápido dos dois lados, né? Jogo bom de ver. Mas jogo melhor ainda é com o Botafogo vencendo. Só que quem vem de novo é o St. Louis. Jogada pela direita. Bola que chega com o Castillo. Vence embora. Olha o chute em cima da zaga. Olha o perigo. Chegou na hora H. Salvando o Justino. Tem falta de ataque. Falta do Castillo. O Botafogo me parece muito aberto. E o jogo vai ser isso. O jogo vai ser isso. Um abraço para o Caio Felipe que está em Olindina, na Bahia, com o sobrinho Alan Matheus acompanhando o Rodrigo Guetti. Camisa número 5 do Botafogo. Mais um jogador que está bem demais nessa competição. Oito minutinhos. Olha, o tempo está passando voando. Primeiro porque só tem chute a gol, né? O jogo não para no meio campo. Jogo rápido, né? Exatamente. Exatamente. Nossa, o câmera vai tentando se achar. A gente também. E o Glorioso também. Jogada pelo meio. Passando por ali. Pelo jogador que era o Cainão. Cainão que fez um golaço ontem. Falta foi em cima do Rodrigo Guetti. Exatamente na linha divisória do gramado. Começou uma certa confusão. E olha, confusão hoje. Confusão ontem. Essa galera está querendo confusão, hein? É, eu acho que até com as experiências dos últimos dois jogos, já deu para entender que a arbitragem não tem muita paciência para quase nada, né, Gabiru? Então, realmente é bom segurar um pouco a onda. Infelizmente, não dá para reclamar muito, não dá para fazer muita coisa, senão já toma logo um amarelo, né? Exatamente. Falta para a equipe do Botafogo na marca dos nove minutinhos. Você que está chegando agora, curta essa transmissão. É muito importante para a gente. É a transmissão simultânea. É a nova Botafogo TV na telinha do seu YouTube. Eu sou o Gabiru. Vem comigo. Que dá jogo. Segue um Sun Lowe e zero Botafogo. Ele deu a falta. Eu não entendi nada agora, mano. Ele não deu a falta em cima do Rodrigo Goethe. Errou a arbitragem porque foi falta clara. E a bola vai voltar para o Sun Lowe. É, às vezes fica meio difícil de entender certas decisões aí dessa arbitragem, né? Exatamente. Lá de trás vai saindo o Michael Lay. Tem na direita jogo, já achando o Harman. Marcação ali na frente do Rafael Porfírio. Vamos, meu câmera. Vamos, meu câmera. Jogada lá do outro lado. Pediu, recebeu o Conor. O Zapassa a linha divisória. Joga mais à esquerda. Onde está Jackson. Tendendo o passe na frente. Vem chegando pelo meio. Vai pintar o chute de longe. Ela passa à esquerda do João Marcelo. Mais um chute perigoso. O Botafogo começou a propor no jogo. Agora toma os contra-ataques muito rápidos. Janan. É, vai ser isso. O Santo Luz também está querendo o jogo. Então, o Botafogo é importante manter realmente o ritmo. Manter essa pressão. Arriscar chutes a gols quando puder. Se não tiver fácil, tentar aí uma bola parada também. Mas impor o ritmo do jogo mesmo. A pressão. Até para que o Santo Luz perceba que... Não deixar eles jogarem, né? Não deixar espaço para eles. Porque, de repente, num chute a gol desses, a gente vai tomar um gol. Certamente. É, e o Câmara dormiu agora. Ela dormiu. Acordou. Está ligado no jogo. Porque veio o Botafogo em algum lugar quando a bola sai em escanteio. Veio ali pelo lado direito. Acordou o Câmara. Bola vai pingar na área. Vai pingar na área. Bola. Botafogo tentando chegar ao gol de empate. Sempre lembrando a produtora que gera as imagens. É da Dallas Cup. E está preparada para o escanteio. Vem lá do outro lado o Cainan. Vai botar essa bola na área. Atenção. Olha o cruzamento. Veio lá do outro lado. E já está marcado o impedimento. Está paralisada a partida. Você já vai vendo ali o Adam Colbert. Goleiro da equipe do Sun Lewis. Na marca dos 11 minutos. Posse de bola para a equipe americana. Equipe que tem muito pouco tempo de vida, né, Hannah? 2019. Tem uma torcida que já é grandiosa por ter sido outro Sun Lewis. Aliás, tem várias histórias desse time. Mas é um time que está na MLS há muito pouco tempo. É, desde 2023, né? Quer dizer, muito pouco tempo mesmo. E o Botafogo não tem nem como falar. Que é um clube tradicional aí. Que os meninos estão carregando uma baita responsabilidade e experiência de estar nessa competição. Então, imagino como eles vão voltar, né, Gabiru? Uma bagagem muito bacana para eles. Até aqui, o que eles vão trazer. Não só eles, como a comissão técnica, né? Todos eles que estão lá. E carregar a estrela do Botafogo aí para todos os cantos do mundo. Esse é o objetivo, né? Sem dúvida. Mais uma vez, o câmera deu uma dormida. E a gente vai esperando o câmera voltar. Enquanto isso, a gente vai deixando um abraço para a galera que está chegando. O Mário Lopes, o Legado do Céu. A Renata Paiva, que é de Belo Horizonte, torcendo para o Glorioso. E para o nosso paredão, o João Marcelo, que vai tendo uma oportunidade grandiosa hoje. O Botafogo muito bem servido de goleiro. Hoje tem o Cristiano, tem o João Marcelo. E tantos outros que vão subindo. Vão ter o próprio Barreto, o Lucas Barreto, que hoje já está no profissional. Hanna? É, a gente viu até um VT ali no nosso pré-jogo. Que a gente já esteve por ali também, né, Gabiru? Agora um pouquinho a gente estava ali no pré-jogo antes de rolar a bola do Botafogo e Boa Vista. E o técnico estava falando dos meninos aí do Sub-20. Como é importante também dar minutagem para os jogadores, né? Deixar rodar um pouco o elenco também. Até porque é uma competição curta. E o desgaste físico é inevitável. Ontem mesmo eles estavam jogando. Então hoje é bacana ver outras caras também, né? Ver os meninos podendo ter oportunidade. E sabendo que tem boas opções no banco também. Então se o jogo tiver por algum motivo aí, a gente tiver com alguma dificuldade. A gente pode mexer um pouquinho nele para dar mais movimento. Para dar mais velocidade. Para a gente de repente melhorar um pouco a nossa defesa, se for o caso. Ou a gente otimizar o nosso ataque. Isso que é importante, né? A gente tem todas as peças ali disponíveis para a gente sair com a vitória. Eu tenho certeza que temos plenas condições de sair com a vitória hoje. E o Sam Lewis? Bom, vamos aproveitar aqui. Eu achei uma história curiosa aqui. Do Frank Borg. Que foi um goleiro americano que defendeu os Estados Unidos na Copa de 1950. Na Copa aqui no Brasil de 1950. E até 2014, ele participou do jogo que foi considerado um dos maiores zebras da história. Os Estados Unidos venceu por 1 a 0 a Inglaterra nessa época. E ele foi carregado pela torcida brasileira nesse dia. Fez umas defesaças. Só que ele não era goleiro profissional. Ele já foi soldado. Já jogou no beisebol. Já jogou beisebol. E estava ali fazendo onde. Se descobriu ali como um... Pô, acho que eu sou um bom arqueiro. E foi fazer parte desse time do Sam Lewis. Só que era Sinkins Ford. Esse time que já mudou de nome por várias vezes até chegar a 2019. Além dele, mais cinco jogadores desse time foram convocados. Para ser a base da seleção dos Estados Unidos. E nosso querido goleiro foi carregado pela torcida brasileira em 1950. Copa aqui no Brasil que o torcedor brasileiro não gosta. E o Botafogo empata o jogo depois de eu contar essa história com Galdino, Otávio. O zagueirão chegando 1 a 1, 1 a 1. E vamos embora. Aí eu estou falando. A gente está por aqui. Vocês não estão acompanhando imagens que já vão voltar. Lembrando que as imagens não são aqui responsabilidade do Botafogo. Por favor, não briguem com Bilula. Mas o jogo está seguindo lá. E o Botafogo empatou. Então vamos lá, gente. Porque realmente eu já sabia que isso ia acontecer. Ia acontecer. Ia acontecer. Dá para confiar e confiar bastante. Mas ainda, né, Rana? Confiar nesse elenco. Porque hoje é um time bem diferente do jogo ontem. Claro que a gente quer... Todo mundo quer sempre ver o time titular. Mas todos que entraram ontem. O Cainan fez um gol. O Vargas está jogando muito bem. É um Botafogo mais aberto hoje. E esse empate vai garantindo o Botafogo na próxima fase. Exatamente. E eu tenho certeza que eles não vão parar no empate. Porque realmente eles querem buscar a vitória. E a gente também quer ver uma vitória bonita, né? Isso ainda gera mais confiança para as próximas etapas que eles vão encarar. E é muito legal ver que eles estão realmente sabendo aproveitar muito bem essa oportunidade. E eu tenho certeza que o Botafogo vai ser convidado muitas outras vezes para participar dessa competição. Exatamente. Exatamente. Ano passado transmitimos aqui, aliás, deu um sucesso de audiência sensacional. Botafogo e Real Madrid. Essa competição, a Dallas Cup, que já teve diversos jogadores de nível internacional. O próprio Beckham já participou. Então é uma competição para a base muito importante. Que vem cada ano, pós ano, cada vez mais importante para o futuro dos times. O Botafogo levando os jogadores daqui para os Estados Unidos já para ir se ambientando. Se ambientando aquela carreira que vai ser gloriosa com certeza, né, Rana? Sem dúvida. E entender a responsabilidade que eles carregam, né? O Botafogo, um clube extremamente de história. Eu, como neta de um dos grandes ídolos, também sei a responsabilidade que é... Para mim, estar aqui é uma responsabilidade. Imagina para os jogadores também que carregam essa responsabilidade, né? De defender um clube tão tradicional e com tanta história. Então eles poderem... E também, né, Gabiru, lembrando que é uma viagem que muitos deles não poderiam fazer se não fosse o futebol proporcionando, né? Então é muito além do futebol ali dentro de campo, né? É a atmosfera da viagem, são as experiências que eles vão trazer para cá. É o orgulho que eles vão dar para a família. Já estão dando, né? Então realmente muito bacana. A gente continua aí, né, pessoal? Nosso sinal aí caiu. A gente está esperando retornar, mas estamos de olho aqui. Qualquer alteração de gols a gente vai passar para vocês. E aguardando que a gente retome aí o sinal o quanto antes para continuar a nossa transmissão. Exatamente. Enquanto isso, a gente vai passando pelo chat por aqui. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela audiência. Lembrando, o jogo está 1x1. O Otávio empatou aos 14 minutos. Quem abriu foi o Reuner, camisa número 5. 1x1. O Botafogo, com esse resultado, vai passando de fase semifinais e final. Disputadas na sexta-feira e no domingo. Vamos ver quem está aqui. Também tem a Karine Silva, que é... E a Karine Silva, que é... Vai que é sua, João Marcelo. Estamos com você. Muita gente aqui do João Marcelo. O Rafael, irmão do Guedes, também está aqui na torcida. É muito legal ver os familiares. Cheguem junto. Participem com a gente. Lembrando, essa transmissão é simultânea. Ao final da Taça Rio, que você vai acompanhando com o Cadu e com o Antônio Carlos em áudio. O Botafogo vai vencendo por 1x0 o gol de Tiquinho Soares. E muito obrigado pelo carinho e pela audiência. O Paulo Oliveira, que está aqui, que é do Carona Alvinegra, que eu gosto tanto. Um abração, viu, Paulo? Estamos juntos, estamos juntos. Cristiano Araújo, que é familiar do Cristiano, goleiro, que é um goleiraço do Botafogo. Mais um goleiraço que tem a base do Botafogo. Rian Lucas, um abraço para Santarém, no Pará. Muita gente chegando aqui, Rana. A gente pede desculpa, né? A gente fica muito dependendo da produtora da Copa, da Dallas Cup. A Copa Dallas é muito... Perde o brilho, né? É, perde o brilho, perde o brilho. O Dallas Cup, me desculpe. Mas a gente fica na dependência deles e já já deve voltar essas imagens. É, continuamos por aqui aguardando. Estamos aqui acompanhando também o que está passando por lá. Para caso a gente tenha mais um gol, certamente será do Botafogo. Nós vamos passar aqui para vocês. E simultâneo aí, nós também a bola... Agora deu intervalo, né? Botafogo e Boa Vista, vitória de 1x0. Muito legal o Tiquinho marcar esse gol também. Eu tenho certeza que ele vai brilhar muito nessa temporada. Está retomando aí também a confiança dele. E é um jogador que tem muito a agregar, como sempre. A gente está com um elenco muito bacana, né? O Gabiru, tanto no profissional quanto nas categorias de base. A gente vê os meninos subindo também. O Yarlene, tem o Sapata. Tem tantos meninos que já estão começando também a se firmar ali no profissional. E por isso também é tão importante a gente dar apoio e força para todas as categorias. Porque certamente outros meninos também que a gente está vendo aqui, falando deles, em breve vão conquistar seu espaço no profissional, né? Exatamente. Um abraço para o Cauê, que está perguntando do Jota. O Jota aqui hoje está no banco. Botafogo lembrando, jogou ontem, né? Então, fazendo um rodízio, rodíziozinho sempre bom para o elenco rodar. Quem mais está aqui? O Roberto, a Marcela Mota. Também vamos, João Marcelo. Muita gente aqui da família do João Marcelo. Também a família do Lobato, sofrendo aqui de Duque de Caxias. Alô, Arianna Lobato. Parabéns pelo filho, parabéns pela família. Maria Eduarda, que era o Lúcio em campo. O Lúcio que está no banco de reservas, foi expulso no primeiro jogo, mas já está de volta. Hoje pode ser utilizado o Daniel Fontoura de Oliveira. E as imagens estão de volta na marca dos 19h30. O placar, o placar está 1x1. O placar não é nosso aqui na Botafogo TV. O placar é lá da produtora, que além do câmera, também esqueceu de atualizar. Está 1x1 o jogo. Vamos embora, vamos embora. Lateral para a equipe do Botafogo ali pelo lado direito. Tentativa na frente. Bola que chega com o Harman. Está chegando para ali o Reiner. Kaique. Kaique foi bem, está jogando hoje pela esquerda. Foi embora, passou pelo primeiro. Ele não desiste nunca. Evitou a saída de bola. Pode cruzar. Tentou o drible. É lateral para o Botafogo. Erraram. O placar está errado aí, gente. O placar está errado. O tempo está certo. O cronômetro está correto, mas o placar está errado. Está 1x1. O placar está errado. E vamos embora, vamos embora, vamos embora. Muito obrigado. Um abraço para a Roberta, mãe do Cauê Leonardo, que hoje não está jogando, mas fez uma partidaça ontem. Jogada ali pelo lado esquerdo. Pode pingar essa bola na área. Tentativa por ali do Foguete. Acabou ficando por ali no chão o Adam Boykin. Na verdade era o Gibbs, camisa número 74. Falta de ataque e falta de ataque do Botafogo. Esqueçam esse placar, hein, gente. Esqueçam esse placar. Está 1x1. Gol do Reiner aos 3 minutos. E do Otávio. O Otávio empatando ali na marca dos 14 minutos. Jogada na frente. Vem de novo a equipe do St. Louis. Por ali, Benir. Na marcação do Luiz Otávio. Tentativa de chute. João Marcelo está nela. Fica com ela o arqueiro do Botafogo. É a Dallas Cup. Aqui na Botafogo TV. Eu sou o Gabiru. Muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Sai jogando manualmente por ali com o Justino. Tenta sair o Botafogo com o Luiz Otávio. Tentou a finta. Jogou ali atrás. Vai ter que despachar essa bola o Justino. É o que ele faz. Bola que volta para o St. Louis. Vem o Botafogo de novo. Vamos ver se a gente pega esse contra-ataque. Veio lá de trás o Gibbs. Recuperou a bola. Vence embora pelo lado direito. Tentou o cruzamento na área. Chegou o toque de cabeça. João Marcelo ficou com ela. Estava ali o Luiz Otávio. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. O Botafogo com esse empate vai passando de fase. Lançamento na frente. Está aí o Kaique. Marcado de perto por ali pelo Schramm. Perde a bola. Tenta o St. Louis de novo. Jogada pelo meio. Sai o jogador que é Rodrigo Goethe. Placar correto agora. Agora foi. Agora foi. E vamos ver se o Botafogo já vira esse placar tentativa de tabela ali pelo lado direito. Bola já volta para a equipe do St. Louis. Está aí Gibbs. Está aí o Reuner. Autor do gol. Camisa número 5. Lá do outro lado pediu receber o Benir. Vai tentar o cruzamento na área. Tira de cabeça a zaga. Bola no peito e no chão. Lá de trás do Vargas. Tenta sair o Botafogo e tome lançamento. Jogada na frente. Marcação em cima do Rafael. Briga por ela o Rafael. Tira a zaga. Sai agora com o Schramm. Acabou passando. E a bola saiu em lateral e foi-se embora a bola. Será que a gente só tem essa bola? É isso. Ontem era só uma. Pelo visto eu acho que é isso aí. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela audiência. Um a um ao placar. Lateral que vai ser cobrado ali pelo lado esquerdo pelo Foguete. 23 minutinhos. Bola caindo na cancha da equipe do St. Louis. Vindo lá de trás o Luiz Otávio. Vem de novo a equipe americana pelo lado direito. Despacha ela o Foguete. Tentativa era para o Kaique. Chegou lá de trás cortando de qualquer maneira o Michael Lay. E a lateral posse de bola para o Botafogo. Estou esperando só um pouquinho mais de calma do Botafogo. Trabalhar um pouco melhor essa bola. Porque às vezes parece que tudo bem que o jogo está começando. Mas já está empatado. Tem muito jogo pela frente. Então agora acho que está faltando só um pouquinho mais de calma. Trabalhar um pouco melhor essa bola. Para a gente conseguir chegar um pouco mais no ataque. E buscar mais o gol. Exatamente. Um abraço a todos aqui. Alessandro falou que eu estou trocando vargas. Às vezes acontece. Alessandro. Vou tentar acertar o máximo de jogador possível. Mas estamos juntos. Obrigado Alessandro. Um abraço para o Eduardo de Almeida. Está avisando aqui do Botafogo vencendo por 1x0. A gente já deixou. Tiquinho Soares fez o primeiro gol. Obrigado a todos pelo carinho, pela audiência. E tome lançamento na frente. Vem Botafogo. A jogada é boa. Pela direita do Fabiano. Quem sabe agora. Vai pingar a bola na área. Devolução. Fabiano está na área. Tentou drible. Chegou primeiro por ali. Cortando de qualquer maneira o Jackson. E o Botafogo vai atrás. Recupera a bola. Boa jogada pela direita. Vem cruzamento na área. Bom quem sabe agora. Olha o chute. e espalma o goleiro quando a bola já está paralisada a partida. Boa jogada. Que chance foi essa? O Botafogo chegando muito bem pela direita. O chute foi do Rafael Porfírio. Explodiu na trave, me pareceu ali. Rana? Muito boa jogada. Isso aí que a gente quer ver. O Botafogo está no caminho certo. E eu já estou sentindo que com certeza o Santo Luiz já entendeu com quem eles estão jogando. Exatamente. Um abraço para o Berimbau e Alain Matheus e Olindina Bahia. Acompanhando o Rodrigo Guetti. Muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. O Botafogo já recupera a bola, mas a falta é de ataque. Volta que vai ser cobrado pelo Schramm. Deixou lá atrás o Conor bater. Recomeça o jogo. Está aí o Harman. Vai levando o trapaço à linha divisória do gramado. Botou à direita. Bola que chega com o Schramm. Fez a finta em cima do Kaique. O passe curtinho. Bola volta para o Botafogo. Dali com o Rafael Porfírio. Bola mais atrás. Tenta de novo o Kaique. Está mais acostumado a ver o Kaique no meio. Hoje uma formação diferente. O Kaique caindo muito pela ponta esquerda. Lá para a Lia. Muito obrigado a todos. Aqui está a mãe do Cristiano. Virada no jogo. E hoje na torcida pelo João Marcelo. Está aí a Tatiana. Martins. Mãe do excelente goleiro Cristiano. Torcendo também para o excelente goleiro João Marcelo. Bola voltando ali. Recomeça o jogo. A equipe do Botafogo. Tenta Vargas. Consegue passar. Vem-se embora o Vargas. Conta dois. Passou bonito. Caiu. É falta nele. Falta em cima do Vargas. Falta ali na intermediária esquerda. Você já vê ali o Eduardo Oliveira conversando. Tem muita habilidade. O camisa número 18. Falta já cobrada. Foguete. Vai tocando bola a equipe do Botafogo. Agora na intermediária esquerda. E tome lançamento. Lançamento do Otávio. Passe de pé em pé. Boa bola para o Fabiano. Fabiano é habilidoso. Fez bem a finta. Vai cruzar na área. Cruzou em cima do Jackson. E a lateral. Calma, câmera. Está tudo bem. Passa de bola para o Botafogo. lateral que vai ser cobrado pelo Luiz Otávio. Camisa número 13. Luiz Otávio que ontem jogou como lateral esquerdo. Hoje está na direita. A versatilidade dos jogadores do Botafogo. Vem um lançamento muito forte. Passou por todo mundo. Apenas tiro de meta. 26,50. Isso aí. Vamos manter esse ritmo. E espero aí que a gente consiga depois passar o gol. Que a gente tinha caído o sinal. Para o pessoal poder ver. Exatamente. O gol que foi do Otávio. Na marca dos 16. Botafogo já recupera a bola. Já volta para o início do jogo. Quando foi com tudo para cima. Tentativa de lançamento. O vento pegou. Foi bem por ali o Rodrigo Guedes. Mas já está marcado o impedimento. O gol, Gabiru. Foi de uma cobrança de falta feita pelo Fabiano. Uma falta rasteira pela esquerda. Onde o Otávio desviou. Marcando o primeiro gol. Está certo. Está certo. E tome o lançamento. Vem o Sanlois. Daqui a pouquinho vou passar pelo chat. Muito obrigado pela audiência. Hoje transmissão simultânea com a Taça Rio. E vem o Sanlois. Olha o cruzamento na área. Subiu cortando o Luiz Otávio. A bola está viva ainda. Reuner está com ela. Está aí o autor do gol. O chute de longe. Ela foi caindo. Apenas olhou o João Marcelo. Apenas tiro de meta para a equipe do Botafogo. Abraço ao Nilson Anderson que está perguntando quem foi o gol. O Otávio fez o gol. E quem saiu na frente foi o Sanlois. Numa jogada de contra-ataque. Bem no comecinho do jogo. Um abraço também para o André Henriquez. André Henriquez que está deixando um super chat para a gente. Parabéns ao Botafogo TV. Muito obrigado, viu André. Vídeos diários sobre o nosso glorioso. Sigam o André Henriquez. Botafogo que está aqui na transmissão com a gente. Quem está aqui também é o Alexander Cauê. Que é irmão do Jota. Maravilhoso Jota lateral. Que está jogando muita bola. Veio do Bahia. Jogou ontem. Jogou muito ontem. Jogou muito domingo. Hoje está no banco de reservas. Que legal acompanhar os familiares aqui na Botafogo TV. Interagindo com a gente. Um abraço para todos vocês. E parabéns. Parabéns pelos filhos. Pelos irmãos aí. Que estão representando o Botafogo nessa competição. Exatamente. O Botafogo com esse resultado vai se classificando. Vem de novo a equipe do St. Louis. Jogada ali atrás com o Jackson. Na verdade ele está chorando. Jogando mais à frente. Olha o passe na direita. É perigoso. Olha o Reuner. Está na área. Tentou a finta. Conseguiu no primeiro. Tentou no segundo. Rodrigo Goethe. Chegou muito bem. Despachando ela de qualquer maneira. Tenta sair o Botafogo. Bola volta para a equipe do St. Louis. Está por ali o Harman. Voltando para o St. Louis. Na direita. Tentou a finta por ali. Recupera a bola e bem o Botafogo. E tome contra-ataque com o Kaique. Passou pelo primeiro. O passe da frente era bom. Chegou lá de trás. Cortando de qualquer maneira o Beni. Boa tentativa do Kaique. O Botafogo está buscando o jogo. Só acho que falta um pouco ficar mais atento ali na nossa zaga. Na nossa defesa. Para não correr esses riscos assim. Dessas chegadas mais agressivas do St. Louis. Exatamente. E tome lançamento. Bola que vai caindo aqui no campo da equipe do St. Louis. Chega cortando de qualquer maneira lá de trás o Adam Boykin. E é lateral para o Botafogo. Sérgio Lopes. Gomes. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Muito obrigado pela força. Priscila Pri também que está aqui. Priscila Pri também que está aqui com a gente. O Pedrão. Meu querido amigo Pedrão. Estamos juntos. De novo o St. Louis. Jogada ali atrás do Otávio. Tem para ali o foguete. Ele acaba jogando para o lateral. Posso de bola para a equipe do St. Louis. Não acerta a câmera não. Pelo amor de Deus. Não acerta essa câmera não. Porque se está assim agora com a bola vai ser pior. Lateral já cobrado. Jogada lá atrás. A lista Harman. Revolução na frente. Está aí o camisa número 46. Michael Lay. Vem de novo o St. Louis. Jogada de novo com o Michael Lay na frente. No giro agora do Gibbs. Vai de pé em pé. Reuner está com ela. Está na área. Na perna esquerda. Cruzamento no segundo pau. Quarta zaga do Botafogo. Está lá por ali o Justino. Tenta sair agora. Vamos ver se agora sai no contra-ataque o Botafogo. Quem sabe agora com o Cainan. Tentou o drible. Na verdade era o Rodrigo Guetti. Acabou perdendo. E tome contra-ataque. Vem o chute. Apenas olhou. O João Macedo. Apenas tiro de meta. Importante não dar esses espaços para o St. Louis. A gente vê aí nesses últimos minutos. Como eles estão se fazendo presentes ali dentro da nossa área. E é importante evitar. Buscar mais nós. Buscar mais as jogadas ofensivas. Impor um pouco mais o ritmo. Que a gente começou a impor aí do começo para cá. Que aí a gente com certeza consegue ampliar ainda mais o nosso placar. E sair com essa vitória bonita. Exatamente. Daniel Barros está aqui com a gente. A Eduarda. Vamos Rafa. Paulo Vinícius. Todo mundo. Muito obrigado pelo carinho. Pela sua audiência. Já já passo pelo chat. É um prazer ainda narrável estar aqui. Vem fogão de novo. Jogado agora pelo lado esquerdo com o Kaique. Fez a finta do primeiro. Jogou lá à direita. Eu estou ali pelo círculo central. Bola que volta para o Botafogo. Vai tentando jogar a equipe do San Luis lá para trás. Está por aí o Foguete. O passe é bom. Na esquerda o Rodrigo Goethe. Fez o passe para o Kaique. Lá vem o Kaique. Lá vem o atireiro. No carrinho. Chegou. Chegou com tudo o Michael Lay. E é lateral para o Botafogo. Karine Silva está aqui mandando um abraço para a gente. Vitor Cristeli e família na torcida. Vai João. Muita gente com muitos familiares e amigos. Maravilhoso. Botafogo 1, San Luis 1. Gol do Botafogo. Foi marcado pelo Otávio na marca dos 16. Lateral cobrado. Vai o Foguete. Tentou a bola. Foi caindo. Passou por cima do gol. Apenas olhou o Andreu. Tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do San Luis. Terra de Chuck Berry. Viu, Rana? Terra de Chuck Berry. Tina Turner. Grande salão. Terra abençoada. Terra abençoada, né? Terra de muito jazz. A gente que gosta de música aqui. Eu fico sempre de olho para ver. Coisa boa. Tiro de meta que vai ser cobrado lá de trás pelo Andrew Colbert. Sai curtinho. É a Dallas Cup aqui na Botafogo TV. Você que não deixou. Seu like chega junto com a gente. Tem muita transmissão. Simultaneamente está acontecendo o Botafogo e Boa Vista 1 a 0. Gol de Tiquinho Soares. Final da Taça Rio. Amanhã tem muito mais. Tem apresentação do Oscar Romero. Tem Botafogo e Real Brasília. Feminino. Um Botafogo que está voando. Feminino, aliás, hoje empatamos no Sub-20 com o Fluminense. Nas Laranjeiras 2 a 2. E amanhã é um profissional que vem de uma vitória sensacional contra o Palmeiras. Passa aqui com imagens. Botafogo e Real Brasília. Você que não pode vir no Newton Santos às 15 horas. Chegue junto aqui com a Botafogo TV. Vem o San Luis de novo. Passe ao meio. E a falta. Falta ali do Foguete. Falta na intermediária direita ofensiva do San Luis. Tem bola na área. Está por ali o camisa 39, Harman. Ele é ao lado do Gibbs. Essa bola vai para a área do Botafogo de novo. O empatezinho. Lembrando, o Botafogo vai chegando a 7 pontos. Os primeiros colocados e o melhor segundo colocado vai para a semifinal e final. Nesse momento o Botafogo é o primeiro colocado. O Midland poderia chegar junto, mas com 7 pontos o Botafogo passa. Tem cruzamento na área, corta a zaga. Bola que volta por ali para o Harman. Perdeu. Olha o Kaique, chutou em cima do Harman. E ela pegou um vento. Foi lá do outro lado. Vamos ver se o Gandula vai correr agora, hein, Rana? Agora que eu quero ver em quanto tempo essa bola volta. Opa, voltou. Ah, foi rápido, foi rápido, foi rápido. Posse de bola para a equipe do Botafogo pelo lado esquerdo. Já chegamos aos 35, hein. Primeiro tempo. Primeiro tempo voando, hein. Voando. Bola para pouco no meio campo. Reuner. Chegou bem em foguete. Na marcação. Fez a finta. Caiu. Ô, Bandeira. Que preguiça, hein. Sentiu a preguiça? Faltou quase ele cair em cima das pernas dela ali para ela acreditar. Levantou ali. O vento pegou. Falta para a equipe do Botafogo. Vai ter que ir ali o Otávio. Autor no gol para cobrar. O Otávio hoje que está pela direita. O Justino. Camisa número 14. Na verdade, o Otávio pela esquerda. O Justino pela direita hoje. E o Luiz Otávio lá pelo lado direito. Bola que chega até ele. Tentou o passe. Bola que chega ali para o Fabiano. Conta três. Vai ter que passar por ali. Conseguiu. É habilidoso. De pé em pé. Cainan para frente. No carrinho. Chega recuperando o Sun Lewis. E veio o Luiz Otávio lá de trás. Estou achando meio congestionado. Meio campo para a equipe do Botafogo. Bastante. A gente tentou por ali duas vezes. Nas duas vezes eram três jogadores em cima. Tanto do Luiz Otávio quanto do Fabiano. Rana. É, está difícil conseguir alguma coisa ali pelo meio de campo. Mas é aquilo. O Botafogo tem que se adaptar às condições de que o jogo está impondo. Achar o espaço que ele conseguia. Vai você aí. Olha o Reiner. Recebeu a bola ali pelo lado direito. Fez a finta. Botou mais a direita ainda. Veio chorando. Devolução para o Reiner. É perigoso. Bateu em cima das águas. Olha só. Olha o chute. Corta a zaga de qualquer maneira. Salvou por ali o Justino. Insiste o Sun Lewis. Jogada está viva. Churando de novo. Está por ali o Kaique. Recuperando essa bola. Vai dar uma bicicleta. A bola voltou para a equipe do Sun Lewis. Jogada atrás. Opa! Isso é para cartão. Isso é para cartão. Deu para ver daqui. Aí sim. Foi muita falta ali em cima. Me pareceu do Kai. Falta para a equipe do Botafogo, Hanan. E que falta, né, Gabiru? Foi nítido, né? Exatamente. Mais uma falta de ataque. O jogo realmente está passando a 200 por hora. Está paralisada a partida. Falta de ataque da equipe do Sun Lewis. Agora, o meio campo. Preocupem, Hanan. Acho que a gente está deixando muito o time do Sun Lewis recuperar essas bolas. E o Kaique caindo pela esquerda. É o nosso campo de fuga. Não, e aí começa no meio de campo exatamente isso. O Sun Lewis recuperando a bola e já impondo um jogo ali para a intermediária ofensiva nossa. E já chutando a gol. E aí, claro, a Zaga até está fazendo um bom trabalho de tirar essa bola. Mas acaba sendo sofrido. E acaba sofrendo um desgaste físico também muito grande. De você ficar se defendendo. E você ficar evitando gols. Acho que o Botafogo tem que fazer uma leitura um pouco melhor de jogo. Manter a calma. E estudar quais espaços eles conseguem realmente penetrar ali. Para conseguir dar mais trabalho para a defesa do Sun Lewis. Que pouco está se vendo trabalhar, né? Exatamente. A gente fica aí na expectativa do jogo voltar a rolar. Um a um. Lembrando, Midland tem três pontos. O Sun Lewis um pontinho. Que empatou com o Santos Laguna. Que também tem um ponto apenas nesse momento. Santos Laguna e Midland jogando o Botafogo. Para depender só dele, precisa de um empate. E uma vitória melhor ainda. E vamos embora. O jogo vai recomeçar. Um a um. Volta para a equipe do Botafogo. Todo mundo já está de volta. Vamos ver se mudou alguma coisinha para ali o Eduardo Oliveira. Eduardo que começou no Botafogo. Depois passou pelo Fluminense. No ano passado estava no Atlético Mineiro. No Sub-20. Chegou até passar no profissional como auxiliar técnico do Cuiabá. E hoje está de volta ao Botafogo. Ativa de lançamento. A bola passou por todo mundo. Ficou de graça para o Andréu. 38. O tempo vai passando em uma velocidade assustadora. Um abraço para o Reginaldo de Guaçuí. Espírito Santo. Obrigado vocês que estão nessa jornada dupla da Botafogo TV hoje. Ativa de lançamento. Ali na frente chegou bem o Otávio. Autor do gol do Botafogo. Tentando mais à frente com o Vargas. Bola volta para a equipe do St. Louis. Jogada das costas da defesa. Vai pingar a bola na área. Olha o perigo. Sensacional. João Marcelo. Bola está viva ainda. Vem o chute de novo. Passa. Esquerda. Salvo. Botafogo. João Marcelo. Incrível a defesa do João Marcelo. É o que a gente espera do goleiro. Porque quando ele precisa atuar realmente nunca vai ser fácil. A bola quando vem em cima do goleiro a gente espera uma bela defesa. E ele está de parabéns. Salvou o Botafogo. Nesse momento de perigo aí. Crucial, né? Exatamente. Foi bem o goleiro. Um cruzamento ali pelo lado esquerdo. E o João Marcelo salvando. Quem chegava do outro lado era o Castijo. Tem levantamento na frente. Bola que volta. Corta de cabeça por ali o Justino. Na cabeça do Fabiano. Agora vem o Botafogo no contra-ataque com o Cainan. Desapassa ali a divisória do gramado. Vai levando bola. Na verdade é o Rodrigo Guetti. O passe à direita. Vai pingar a bola na área. Deveu o perigo. Cortou a zaga. Está viva a jogada do Botafogo ainda pelo meio. Cortou e já tem pé alto. E o Luiz Otávio que chegava por ali. Botafogo tentando chegar também pelos lados do campo. O jogo está paralisado. Falta para a equipe do St. Louis. Por ali o Michael Lay. Botando mais à direita ainda com o Schramm. Tome lançamento de novo. Recupera bem o Botafogo agora. Botando no chão. Tocando bola com o Cainan. Passou pelo Rodrigo Guetti. Retorna a bola para a equipe do St. Louis. O passe na frente. Vai de pé em pé agora a equipe americana. Jogada por ali do Jackson. Botando mais à esquerda e voltando lá atrás com Adam Boykin. O St. Louis está tendo mais liberdade de trabalhar essa bola, né? Exatamente. De novo pela direita. Vai pingar a bola na área. Construindo de novo. Vai cruzar rasteirinho. Está por ali o Otávio. Vai sair jogando. Demorou um pouquinho. Chutou em cima no ataque da equipe do St. Louis. Apenas tiro de meta. 40 minutos e 30. Lembrando, hoje a transmissão é dose dupla. Botafogo vai vencendo na Taça Rio. Você acompanha em áudio por aqui. com o Cadu Macri e o Antônio Carlos. 1x0 o Botafogo. Tiro de meta que vai ser cobrado. Agora sim, chegou por ali o Gandula. Tiro de meta que vai ser cobrado pelo João Marcelo. 41. O Botafogo não tem pressa e o tempo vai passando. Com esse resultado, a gente vai se classificando. E se classificando muito bem. Uma competição que seria sensacional esse título. Bocada ali atrás com o Luiz Otávio. Tentou o passe com o Rodrigo. Conseguiu lateral posse de bola para a equipe do Botafogo. Um pouquinho antes da linha divisória do gramado. Aqui é Ana Galdino. Feliz da vida. Glória a Deus. Gol que foi do filho dela, do Otávio. Na marca dos 16 do primeiro tempo. Tenta sair o Botafogo agora pelo lado esquerdo. Foi muito forte a bola, pegou o vento e foi-se embora. Pablo Souza está aqui. Abraço para Itaperu. Na cidade do nosso camisa 9, Kaique. E a gente deposita. A gente falou até no pré-jogo do Botafogo em Boa Vista. Do quanto o Kaique traz esperança para o torcedor do Botafogo. 27 gols em 30 jogos na temporada passada pelo Sub-17. Veio o San Luis. Está por ali o Reuner. Passe de pé em pé. Recupera o Botafogo na hora de chutar em cima do Reuner. Acabou botando para a lateral. Ficou reclamando ali o camisa número 5 da equipe do San Luis. Está aí o San Luis. Jogando bola com o Gibbs. Perdeu por ali. Voltou a tarde. Vem cruzamento. Olha o perigo. Está sozinho. O Caxijo jogou em cima do Luiz Otávio. Insiste o San Luis. Caxijo de novo. Fez o cruzamento na área. Passou por todo mundo. Não passa pelo Kaique. Também não passa pelo Reuner. Evita a saída de bola. Passa pelo Kaique. Já recupera a bola para o Botafogo. E chutou em cima do seu companheiro. Chutou em cima do Cainan. Ficou ali reclamando. Tenta sair o Botafogo. Tenta pegar um contra-ataque. Mas o Botafogo já tem tempo que não ataca. Vamos ver agora se vai chegar em cima por ali. O Vargas. Tem tempo que a gente não ataca, hein, Rana? Tem tempo que realmente o goleiro do San Luis não trabalha, né? Então a gente tem que fazer o goleiro dele trabalhar. Porque realmente a gente está dando muito espaço para o time adversário chegar constantemente ali na nossa defesa. Vamos ver agora. Que jogada do Guedes. Botou na esquerda. Que bola para o Vargas. Está na área. Fez o cruzamento. Tira a zaga. Ficou pedindo o toque de mão. É pênalti. É pênalti para o Botafogo. Na jogada pela esquerda. Linda jogada. Diga-se de passagem do Rodrigo Guedes. Fez o passe para o Vargas. Tentou o cruzamento. A bola, me parece, tocou na mão do Schran. E tem a chance aí o Kaique de virar o jogo, Rana. E a sensação que eu tenho é que quando o Botafogo chega, ele chega mais organizado, né, Gabiru? São jogadas mais bem pensadas. São jogadas mais bonitas de se ver. São jogadas realmente mais concisas. Então se o Botafogo conseguir amarrar isso bem, agora a gente conseguiu um pênalti. Mas se o Botafogo consegue realmente se organizar mais, a gente tem um time muito bom. A gente consegue realmente essa vitória de uma forma bonita. E dá para ver que o time está organizado. Só falta realmente se acalmar um pouquinho, encaixar um pouco melhor as jogadas. E vamos lá. Vamos torcer para esse pênalti entrar. E a gente revira logo esse placar. E vamos seguir que ainda tem todo um segundo tempo aí pela frente, né? Kaique. Ele que ontem marcou dois contra o Santos Laguna. Hoje jogando em uma posição um pouco diferente. Caindo mais para a esquerda. Tem a chance de chegar mais um gol. Ele contra Andrell. Kaique. Expectativa do Camisa 9 capitão hoje do Botafogo. 44 e 25. E o árbitro vai conversar ali. Eu achei que fosse só no Brasil. Ah, tem outra bola em campo. E tem a galera ali. Está frio. Olha a família ali. Está até um cobertorzinho. Vai, Kaique. Pode virar no Botafogo. Ele contra Andrell. Autorizado o Kaique. Atenção, lá vem Kaique. Bateu! Gol! Do Botafogo! Do Botafogo! Sempre ele, Kaique. Camisa número 9. O Andrell caiu. A bola foi no fundo da rede. Kaique decretou a... Budança no placar da Botafogo TV. Agora o Botafogo tem dois. São Luís tem um. Comemora, Kaique. Do Estrela Solitária. Te conduz, Jana. E a família acompanhando aqui com a gente na Botafogo TV. Essa vitória é de todos nós. Muito bom. Muito bonito de se ver. Botafogo dentro do jogo, como sempre, fazendo uma excelente campanha na Dallas Cup. Parabéns para os meninos. E vamos que vamos que tem muito jogo pela frente. Dá para fazer muito mais gol. Gabiru. E empolgou. Vem o Botafogo de novo. Tentava por ali. O Vargas, bola que volta. Rafael Porfírio. Passe à esquerda para o Kaique. Está em nosso camisa 9. Com muita autoridade. Fazendo mais um gol. Mais um gol de pênalti. Em jogadas, geralmente, até feitas por ele. O Kaique, que é um jogador sensacional. O Botafogo vai chegando a 9 pontos. Em 9 possíveis. Tem falta por ali. Falta lá de trás. Falta do Rodrigo Guedes. Vai tomar um esporro por ali. Não vai entender nada. Está tudo certo. Falta para a equipe do San Luis. 46. 46. O Botafogo vira. Vai chegando a 9 pontos. E vai indo para a semifinal aí. A base forte do Botafogo. Jogada pelo lado esquerdo. Por ali está o Jackson. Agora, aquele goleiro ali, o Rana, não tem 19 anos. Não é possível. Cara de velho. Achei estranho também. Sei não, hein? Sensacional. Um abraço para a Nanda. Nossa querida Rana. E todo mundo que está aqui. A Nanda, que sempre acompanha a gente. Mandou um beijo para a Rana. Ô, Nanda. Um abraço enorme para você, Nanda. E a galera que está aqui acompanhando essa dose dupla de Botafogo TV hoje. Essa nova fase da Botafogo TV. Muito obrigado pelo respeito. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Eu sei que é chato pedir. Mas o YouTube gosta. Então, a gente tem que gostar também. Já que para a Botafogo TV, a gente depende também do YouTube. Vamos embora. Lateral posse. Bola para a equipe do Botafogo. 47 e 15, quando terminou o primeiro tempo. Botafogo 2, Otávio e Kaique. E o St. Louis, um gol de Reuner. Você vai vendo as equipes saindo. Agora por ali. Um primeiro tempo que correu, né, Rana? Parece que foi 10 minutos de jogo. Muito rápido. Jogo rápido, né? Os dois lados querendo realmente o jogo. Agora o Botafogo realmente um pouco mais conciso. E um Botafogo forte. Um Botafogo organizado. Os resultados falam por si, né? Desde o começo aí do campeonato. A gente não perdeu. A gente só ganhou. Nem empatamos. Então, realmente, o Botafogo está de parabéns. Os meninos estão de parabéns. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. E vamos ver como é que vai ser no intervalo. Se vai ter alguma mexida. Se vai ter alguma alteração nesse time. Mas gostei do que eu vi. Acho que só falta um pouco mais de organização, né, Gabiru? Falta um pouco mais de manter a bola no chão. Botecar um pouco mais de espaço. Para, de repente, a gente conseguir ampliar esse placar no segundo tempo. Exatamente. Um jogo que correu bastante. Botafogo começou a 200 por hora. Depois acabou tomando um gol do Sam Lois. No gol do Reiner. Enquanto você vai vendo a arbitragem tirando aquela foto marota. Para botar no Arcut. E também o Botafogo virando depois com o Kaique. Mais uma vez o Kaique. Que marcou ontem duas vezes. Como a gente falou aqui. Um jogador que tem tudo para estourar. Tem tudo para no tempo certo. Ajudar o Botafogo de futebol e regatas também no profissional. Quem está aqui é o Cristão Botafoguense. Que está sempre com a gente. Muito obrigado a todos pelo carinho. Nesse dia de dose dupla. Está passando Rômulo por ali também. Já fazendo sua entrevista. Botafogo 2. St. Louis 1. Beatriz Reis. Enzo. Todo mundo que está nessa Dallas Cup. Eu sou o Gabiru. Vem comigo. Que dá jogo. Trocaria no segundo tempo. Vamos ver Jota. Como é que você está achando aí o Rana? Porque a gente tem que jogar com regulamento também. O Jota eu gosto muito desse menino. Ele foi muito participativo e importante nos últimos jogos do Dallas Cup. Eu entendo a questão do desgaste físico. Mas eu gostaria muito de ver ele em campo. Porque ele é muito importante não só na parte defensiva. Quanto também na parte ofensiva. Um jogador que dá muitas assistências. Jogador muito participativo. E nesse jogo rápido. Como está sendo hoje. Ele é uma peça muito importante. Porque ele se adequa muito a esses jogos rápidos. Então eu gostaria muito de ver o Jota em campo. Exatamente. O Jota que veio do Bahia. E tem uma galera aqui torcendo pelo Jota também. Está sendo um jogador que está sendo muito elogiado nessa Dallas Cup. Jogador pela direita. Jogador que joga na lateral direita. Hoje ocupada pelo Luiz Otávio. Muito bem também. Luiz Otávio que ontem jogou na esquerda. Hoje temos Otávio Justino. Só para lembrar você que está chegando agora. João Marcelo, Luiz Otávio. Otávio Justino Foguete. Rodrigo Guetti. Cainan. Rafael Porfírio. Dezoito Vargas. Sete Fabiano. Nove Kaique. O Rodrigo Guetti também tem uma torcida aqui. Fez uma jogadaça. Verdade é que ele fez um papel ali de camisa 10. É verdade. Jogador muito importante. Jogador realmente foi fundamental aí nesse primeiro tempo. E é muito legal a gente ficar de olho nessa molecada. Porque dá até alegria de ver como o Botafogo está construindo uma geração que vai ser fundamental aí para o profissional. E ver que eles querem o jogo. Eles buscam o jogo. Jogadores que jogam para o time. Não jogam para si. E muito bacana. Muito importante realmente ver o resultado que eles estão trazendo dentro de campo. E tenho certeza que eles vão voltar dessa viagem com muitas experiências. Exatamente. Cristiano Araújo que está aqui com a gente. Pai do Cristiano Júnior. Goleiraço do Botafogo também. A Renata Paiva. Maria Eduarda. Vamos querer colocar o Lúcio. E vamos tomar uma água agora também. Daqui a pouco a gente volta nessa dose dupla. Dose dupla na Botafogo TV. Eu sou o Gabiru. Vem comigo que dá jogo. Carregamos no peito a estrela que está cravada na história do futebol mundial. Escolhidos a viver um amor que não se compara a nenhum outro. Um amor que participa das minhas escolhas e veste a camisa 7. Prioridade na compra de ingressos. Check-in gratuito para os jogos do Newton Santos. Convidados com desconto. E até 20% off na Botafogo Store. Isso não é um programa de relacionamento. Isto é Camisa 7. Acesse camisasete.botafogo.com.br e faça parte dessa família. Aqui a tradição encontra modernidade. Um novo estúdio com tecnologia, inovação e cenários que valorizam a nossa história. Onde cada detalhe ecoa a glória de ser escolhido. Eu sou a Amanda Oliveira e enquanto a bola não rola eu vou trazer você para dentro do universo do Glorioso. E eu, Antônio Carlos, vou estar junto nessa. Fazendo análise e comentário dos jogos. Eu sei o que é vestir essa camisa. Uma nova programação, dinâmica e interativa. Com entrevistas exclusivas, desafios e conteúdos para engajar o torcedor mais apaixonado do mundo. Eu, Gabiru, estarei com vocês em mais uma temporada. Abaixe o som da sua televisão e aumente o da Botafogo TV. Venha torcer com a gente. Vai ser daqui que eu, Cadu Macri, vou na Jogos e Lances Emocionantes do Botafogo na temporada. De cara nova, essa é a Botafogo TV. O canal totalmente alvinegro e que te deixa ainda mais perto do clube mais tradicional. Eu sou Rana Santos e aqui você encontra todo o DNA alvinegro. E o papo é de botafoguense para botafoguense. Do campo, eu, Júlia Camacho, trago para vocês notícias, bastidores e entrevistas exclusivas. Torça, vibre e se conecte. Não perca nenhum momento ao lado do Glorioso. Sou o André Silva e aqui é a Resenha de Campeão. E eu, Fernanda Maia, não quero perder nenhum detalhe. Você também não, né? Então se inscreva no canal e ative as notificações. Todo o conteúdo na palma da sua mão. Botafogo TV. Aqui é diferente. No mundo acelerado de hoje, tudo muda o tempo todo. Mas certas coisas são preto no branco. E não adiantem. É tradição. Quem tem história não se leva pela moda. É gente de verdade. E seja onde for, uma coisa é certa. Eu tô sempre bem trajado. Um escudo que é uma estrela. Que brilha e incendeia. Ah, você sabe. É diferente. Original do Rio de Janeiro. Nasci pronto pra mostrar pro mundo inteiro. Que aqui é Botafogo. É o Glorioso, mané. Carregamos no peito a estrela que está cravada na história do futebol mundial. Escolhidos a viver um amor que não se compara a nenhum outro. Um amor que participa das minhas escolhas e veste a camisa 7. Prioridade na compra de ingressos. Check-in gratuito para os jogos do Newton Santos. Convidados com desconto. E até 20% off na Botafogo Store. Isso não é um programa de relacionamento. Isto é Camisa 7. Acesse camisacete.botafogo.com.br e faça parte dessa família. No mundo acelerado de hoje, tudo muda o tempo todo. Mas certas coisas são preto no branco. E não adiantem. É tradição. Quem tem história não se leva pela moda. É gente de verdade. E seja onde for, uma coisa é certa. Eu tô sempre bem trajado. Um escudo que é uma estrela. Que brilha e incendeia. Ah, você sabe. É diferente. Original do Rio de Janeiro. Nasci pronto para mostrar para o mundo inteiro. Que aqui é Botafogo. É o glorioso, mané. É isso aí. Estamos de volta com mais Dallas Cup. Aqui na Botafogo TV. Eu sou o Gabiru. Vem comigo que dá jogo. Intervalo de jogo. Botafogo 2. San Luis 1. Botafogo vai chegando a 9 pontos. De 9 pontos possíveis na primeira fase. Melhor impossível. Você que tá aqui com a gente. Tem essa transmissão do Aze Dupla. Deixe o seu like. Compartilhe essa transmissão. Participe no chat. Mande perguntas para a Rania. Chegue junto e torça para a base forte do Botafogo. Rana, intervalo de jogo. Botafogo virou. E virou no momento certo. Botafogo virou. Tomou um gol do San Luis aos 6 minutos do primeiro tempo. Inclusive a mesma minutagem do jogo contra o Midtland. Também tomou um gol aos 6 minutos. E reverteu o placar. Jogou bem. Botafogo agora contra o San Luis também reverteu o placar. Entramos no segundo tempo com dois gols. E eu tenho certeza que temos capacidade, né, Gabiru? De marcar mais gol. Eu acho que o Botafogo, quando chega para o ataque, ele chega mais organizado. Ele chega com jogadas mais bonitas. O time está muito entrosado. Então é aquela coisa que eles sabem onde se encontrar ali dentro de campo. Isso é muito importante. E acho que agora também já passou aquela ansiedade, né, do primeiro tempo, né. E agora eles podem se acalmar e podem arriscar um pouco mais. Podem arriscar mais jogadas, arriscar mais chutes a gol. Manter a defesa ali fechadinha. Eu tenho certeza que está uma campanha muito bonita de se ver, né, dessa Dallas Cup do Botafogo. Está muito bonita. E é bom lembrar, o time está rodando bastante. Está até aqui a mãe do nosso querido Jota. Jota aqui lateral hoje. Muito bem substituído também pelo Luiz Otávio. É um Botafogo diferente. É um Botafogo mais ousado. E teve que ter a participação no Rodrigo Guedes, né, que fez a jogada ali pelo lado esquerdo. Está ele, Cainan. É uma espécie de 4-2-4. O que às vezes atrapalha um pouco você ter jogadas pelo meio campo, Rana. É, o nosso meio de campo está meio, está meio, um pouco bagunçado e pouco se viu também jogadas no meio de campo, talvez por conta exatamente disso, né. Mas tudo bem, se esse for o esquema tático imposto ali dentro do jogo, que a gente saiba aproveitar mais os lados, que a gente saiba aproveitar mais as condições que a gente tem para quebrar um pouco a defesa deles e chegar mais no gol, né. Exatamente, você está vendo a sua esquerda agora para você seguir a base do Botafogo. Chega junto, arroba base underline Botafogo ou bote o seu celular na tela, mire aí no QR Code e chega junto com a gente. Vamos ajudar essa base, vamos ajudar a galera, vamos chegar junto, que é muito importante. Botafogo com 9 pontos, 9 pontos nessa competição vai passando em primeiro lugar. Lembrando, são 3 grupos, os 3 primeiros passam e o melhor segundo lugar, o Botafogo vai passando sem precisar da ajuda de ninguém e vai fazendo uma campanha sensacional, né Rana? Sem nem mesmo contar com empate, Botafogo está querendo a vitória, Botafogo está querendo um jogo bonito e isso é muito importante, isso é muito legal ver a postura desses meninos dentro de campo, ver que na realidade os jogos não vem sendo assim fáceis, né, para eles, eles jogaram os últimos dois jogos com um a menos durante boa parte do segundo tempo e isso não fez com que eles não corressem atrás e não saíssem com a vitória, então a postura deles realmente é muito bacana de se ver e é isso, o Botafogo está de parabéns, os meninos estão de parabéns, é uma campanha muito bacana e legal para caramba poder acompanhar isso aqui da Botafogo TV, né Gabiru? A gente está tendo dois jogos hoje, gente. Dois jogos, isso é maravilhoso, é maravilhoso estar sempre com os meninos, sempre com as meninas, sempre com quem honra as cores do Botafogo, preto e branco, a estrela no peito e ter vocês aqui, ter a torcida, ter os familiares dos jogadores, os amigos dos jogadores, vamos simbora, vai rolar a bola no segundo tempo, agora o St. Louis ao seu lado direito e o Botafogo à sua esquerda, a gente fica esperando o Botafogo voltar, vamos ver se vai ter alguma substituição, pelo menos o Andrew Kohlberg colheram camisa número 42, já está por ali e a Luísa lembra do frio, o que está fazendo lá é um frio surreal, né? Daqui você olha ali, está tudo aceso, pô, que beleza, nada, a ventaneira é muito grande, né, Rana? É, as condições climáticas diferentes, né, eles têm que se adaptar, mas é isso aí, né, Gabiru, o futebol é isso e ao longo da vida deles eles vão encarar muitas condições adversas, seja altitude, seja alterações climáticas e é muito bacana eles poderem, é o que eu falo, né, a experiência em todos os âmbitos mesmo que eles estão vivendo agora, nesse momento, jogando essa competição. E parece que teve troca no Botafogo, a gente vai vendo ali, tivemos duas trocas no Botafogo, hein? Vamos ver se a gente já pega aqui na transmissão, no Rômulo que está por lá, o Botafogo vem para o segundo tempo diferente, é o número 17, Cauã e o 11, Rafael Lobato. Já já a gente passa para vocês, quem saiu, quem entrou, é um Botafogo diferente no segundo tempo, é um time que a gente imaginava que iria mudar muito hoje, visto que jogou ontem, então, um dia para o outro, é muito pouca coisa e é um Botafogo chegando junto. O Lobato que começou ontem e o Cauã que está chegando agora. Vai rolar o segundo tempo para você, eu sou o Gabiru, vem comigo que dá jogo, é o Botafogo Natalas Cup para você aqui na Botafogo TV. A gente fica aqui na expectativa. Cauã é um menino muito bom também, tem 1,77m, ele teve muito boas atuações na Copinha pelo Desportivo Brasil, foram três gols em quatro jogos, Gabiru. Ah, então está aí o Camisa 17, Cauã, começa o segundo tempo, segundo tempo para você aqui na Botafogo TV. A gente vai ficar de olho, quem saiu e quem entrou, já já passa para vocês. Atativa de passe ao meio, já recupera a bola da equipe do Botafogo. Por ali o Foguete, tenta pelo meio, por ali o Cauã, recuperar essa bola, que já vai lá para o outro lado, Jackson, o Jackson parece jogador de futebol americano. Atativa na frente, já chegou ali por trás, o Cainan, falta do Botafogo. Aí o Cauã, está jogando ali pelo lado direito. Me parece que saiu, Hanna, o Camisa número 7, Fabiano, que está voltando aos poucos, vem fazendo ótimas partidas. Me parece que saiu o Rafael Porfírio também, já já a gente atualiza para o torcedor que está aqui nessa noite gloriosa na Botafogo TV. Falta para a equipe do St. Louis. Porfírio está ali, então o Porfírio não saiu. Olha o perigo vindo, Harman, cruzamento no segundo pau, tira a zaga, olha a sobra, o chute em cima da zaga, está viva, tenta sair o Botafogo agora no chutão para o alto. Olha que fica viva por ali. Já recuperando bem pelo lado direito o Luiz Otávio. Quando a gente escuta o gol daqui, deve ter sido o Botafogo. Para o Cadu, está animado assim, o Botafogo vai fazendo o segundo gol. Ah, com certeza. Do jeito que ele está gritando aí, não pode ter sido o gol do Boa Vista, né, Gabiru? Sem dúvida, segue tocando bola na equipe do Botafogo. Luiz Otávio. A linha bonita, sua passa, a linha divisória do gramado fez o passe na frente. Em profundidade, é bom. Tá na hora, Cauã, é para eu fazer. Lindo, lindo, gol do Botafogo. Cauã, acabou de entrar, que estrela é essa? Recebeu pela direita o bolão, foi-se embora, foi-se embora. E botou no fundo da rede do San Luis. É o terceiro gol do glorioso Botafogo de futebol e regatas. Tem que respeitar, decretando a mudança no placar agora. Na Botafogo TV, o Botafogo tem três. O San Luis tem um. Cauã, tu estrela solitária. Que estrela? Te conduz, Jana. Que maravilha você entrar em campo já fazendo gol, né, Gabiru? Realmente isso demonstra como o elenco é forte e também como as mexidas estão sendo efetivas, né? Porque quando você coloca um jogador em campo que já entra fazendo gol, você acertou, né, na tua mexida. Então, realmente, o Botafogo tá que tá, como diz o Gabiru. Cadu, perdão. É o Botafogo de futebol e regatas. É gol, dose dupla em duas transmissões e vem Botafogo de novo. Cruzamento para o outro lado é bom. Pode pintar, mas vem o chute do Lobato em cima do Andrew Kohlberg. O Botafogo voltou com tudo. E olha, Jana, ontem o Cauã já entrou e fez uma jogadaça no gol do Cainan. Caindo pelo lado direito. Não desistiu da jogada, driblou. E hoje vai fazendo um gol. Já falou, já chegou com tudo e mais um pouco, né, Jana? Já chegou com tudo. E é aquilo também, né, Gabiru? Os meninos querem se firmar, querem ser vistos para ganhar espaço no profissional. E eu vejo que eles estão realmente aproveitando muito essa oportunidade. Então eles estão se dedicando muito e quando a gente se dedica não tem jeito. É 100% de chance do resultado vir, né? Exatamente. Ó, agora pelo que parece saiu o Fabiano e o Kaique. Camisa 7, Fabiano. E o 9, Kaique. Tenho quase certeza. Estou conseguindo enxergar melhor do que eu imaginava. Mas me parece que é isso mesmo, né, Rano? O Fabiano pela direita e o Kaique pela esquerda. Entrando então no Cauã que vai fazer a direita e o Lobato que vai fazer a esquerda. Está paralisada a partida, tirou de meta para a equipe do Botafogo. Vai fazendo bonito, vai fazendo bonito no profissional, na base, no feminino. E é um prazer estar aqui, viu? Prazer inenarrável estar aqui. Eu sou o Gabiru, vem comigo que dá jogo. O relógio dizia 3 e o Botafogo fez mais um. Ativa de lançamento para frente. Bola fica viva pelo meio. Tem falta, falta ali em cima do Cainan. Falta pesada por ali. Aí o Foguete, que agora está mais pelo meio campo. E vem o Botafogo com o Lobato, hein? Tem habilidade o Lobato. Olha a jogada dele em cima na zaga. Gabiru, mais um gol para o Botafogo contra o Boa Vista. Mais um de Tiquinho Soares. Ah, sempre ele, sempre ele, sempre ele. Camisa número 9, Tiquinho Soares. Botafogo 2 a 0 em cima do Boa Vista. O Botafogo vencendo no profissional. É o Botafogo vencendo no sub-19. É o Botafogo vencendo no feminino. É isso que a gente quer ver. Tocando bola a equipe do Botafogo lá atrás. De pé em pé. Tentando pela direita de novo. Foi tentar por ali o Luiz Otávio. Bola ficou viva. É lateral posse de bola para o Sun Lowe. 5 minutinhos, Jana. O que mudou nesse segundo tempo? Ah, mudou em posição de jogo, né? O Botafogo realmente no primeiro tempo já estava vindo forte. Mas agora ele está vindo forte e mais organizado. E realmente essa entrada do Cauã deu ainda mais ritmo para o jogo. Mais agressividade. E mais um gol ali, né? Pelo que eu estou vendo, o placar não foi modificado. Esqueceram, esqueceram. Esqueceram, esqueceram. Esqueceram de mudar no primeiro tempo, já não tinham mudado. Agora muito menos. Vem o Botafogo de novo, hein? Jogada pela direita com o Vargas. Foi-se embora o Vargas. Foi levando por ali. Chegou na proteção bem lá de atrás o Adam Boykin. Está paralisado a partida. A falta é para o Botafogo. A gente vê agora que o Otávio está como capitão. O Foguete foi para o meio. Vamos ver se tivemos mais alguma troca. Teve troca também no St. Louis. Ou na verdade já estava aí. Esse é o Michael Lay. Tocando bola a equipe do Botafogo com o Justino. Daí para o Otávio. Rafael Lobato. Vem a tentativa do St. Louis por ali. Chegou bem o Otávio ali de trás. Vai tocando bola o Botafogo. Bola voltando ao círculo central. Onde está Jackson? Dali para o Harman. Fez bem a finta. Jogou mais à esquerda por ali. Onde está Castilho? Está aí o Lourinho. Camisa 25. E o Botafogo recupera a bola. Foi lá na frente saindo em lateral. Está 3x1, hein, galera? Está 3x1. Não está 2x1. A produtora deu uma esquecida ali. Lembrando as imagens. A cobertura da Dallas Cup é feita pela Dallas Cup. Pela produtora da Dallas Cup. Então tá, vamos lá. Sai o Kaique, Fabiano e Rodrigo Guedes. Entraram Toledo, Lúcio e Rafael Lobato. Agora sim. Três trocas no Botafogo. Quem estava lá pela esquerda era o Lúcio. Então, Lúcio, de volta à equipe do Glorioso. Lúcio, você já está cansado. Cansado não, né? Você sempre vê por aqui. Na Botafogo TV. Esqueceram do placar, né? Esqueceram do placar. A verdade é essa, mas eu vou falar. A gente não esquece. Lembrando, o Mauro Eduardo Castro não é a gente que mexe desse placar. É a Dallas Cup. Quase a décimo quinto aniversário. Que a gente vai falando aqui. Tá 3x1. Vem o Botafogo de pé em pé. Tentativa ali. Era com o Lúcio. Tira a zaga. Bola que volta ali atrás. No círculo central. O Justino. Passe com o Otávio. Na esquerda tem o Lúcio. Vai cruzar na área. Olha o cruzamento. Fechadinho. Era para o Vargas. Saiu. Andrew Kohlberg ficou com ela. E o Botafogo já recupera. Esse terceiro gol. Fez o Botafogo ter uma tranquilidade. Que está nesse segundo tempo. Grande. Né, Rana? É. Acho que fez o Botafogo manter um pouco mais a calma. E ser um pouco mais agressivo. Né. Porque à medida que você vai se impondo dentro de campo. E você vai conseguindo resultado. Conseguindo marcar gol. Você vai se soltando mais. Né. Então agora eu estou vendo o Botafogo um pouco mais solto. Um pouco mais dominando realmente o jogo. Tendo mais posse de bola. Coisa que estava um pouco difícil na metade do primeiro tempo. Né. A gente via muito o Santos Luz com mais tempo com a bola. E vai daí, Gabiru. É. Porque vem de novo a equipe do Santos Luz. Mas não consegue. E vem com o Antoledo de novo. Ele entrou com tudo. Ontem entrou hoje. Calma, amigo. Quer levar a camisa para casa. Chegaram dois em cima dele. O Castilho. E também por ali o Schran. Lateral já cobrado. O juiz não deu falta, não. Vem o Santos Luz de novo. Recupera a bola do Botafogo com o Cainan. Pediu. Acionou na esquerda. Rafael Lobato tenta o Botafogo sair por ali. Já perde a bola lá de trás. Michael Leite em falta. Em falta. E vai pintar o cartão amarelo para o Rafael Lobato. Acabou de entrar. Já tomou o cartão amarelo aí. Camisa número 11 do Botafogo. Tomar cuidado com esses cartões. Porque a gente já viu o resultado disso, né, Gabiru? Nos últimos jogos, né? Exatamente. Gente, muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência nessa dose dupla aqui de Botafogo TV. Vem comigo que dá jogo. Eu sou o Gabiru. Estou aqui ao lado de Rana Santos. Você também está acompanhando em áudio o Botafogo 2. Boa Vista. Zero jogo válido pela Taça Rio. Final da Taça Rio. Falta lá na intermediária direita. E teve troca também no St. Louis. A bola vai pingar na área. Entrou o Kai Jagger. Será que ele é parente do Mick Jagger? Não, é o Jagger. É que tem um Tchá, E, E, G. Cruzamento aí no segundo pau. Passa por todo mundo e sai apenas tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Botafogo. 11 minutinhos. 11 minutinhos. E o tempo passa mais uma vez rápido, né, Gabiru? Sem dúvida. Sem dúvida. Impressionante. E o câmera está curtindo o som. E o câmera está rápido também. Está curtindo o som. A gente já trouxe aqui a informação que o Chuck Berry é de lá. E certamente deve estar tocando. Calma, câmera. Calma. Não, não. Estabiliza. Isso. Agora sim. Não. Não. O Chuck Berry está tocando e a gente não está ouvindo aqui, certamente. Luiz Otávio, chuta para o alto. Pelarizade cortando a zaga de qualquer maneira. Insiste o Botafogo com o Cauã Toledo. Bola que volta ao meio. Saiu errado por ali o foguete. Vem St. Louis de novo. Jogada pelo lado direito. Foi bem o Lúcio, hein? Foi bem o Lúcio. Bem o Lúcio. Tem que pegar com o ataque. Olha o passe na frente. É bom quem sabe agora para fazer mais um. Olha o gol. Gol! Vargas que já estava insistindo, né? Querendo marcar o dele desde o primeiro tempo. Merecido. Jogada bonita. Contra-ataque. E é isso, né, Gabiru? O Botafogo realmente impondo o ritmo do jogo. Querendo marcar gol. Não se contentando com o placar. Querendo mais e mais e mais. E mais do que merecido vai avançar essa próxima fase. E realmente vão trazer na bagagem, eu acho que muito mais do que experiência. Estou começando a achar que vão trazer título, né, Gabiru? Quem sabe? Que jogada do Lúcio, né, Rana? O Lúcio foi muito bem. Recuperou a bola na bola. O passe à frente. E de cara para o gol. Vargas já merecia esse gol bastante. Já merecia ontem. E hoje ele bota no fundo da rede, decretando a mudança no placar. Agora o Botafogo tem quatro. O Sam Lois tem um. E o nosso câmera não muda o placar. Muda agora para três a um. E o Botafogo vai se classificando com tudo, Rana. Vamos avisar para ele mudar aí. Falta mais um gol aí nesse placar, meu amigo. Mas tudo bem. A gente não esquece. Se ele esquece, a gente lembra. Realmente, que baita vitória, hein? Que baita vitória do Botafogo. Botafogo fazendo uma primeira fase, rodando o elenco. Com os jogadores, por vezes, sendo até expulsos. Olha o chute aí para o gol. João Marcelo ficou com ela. Na marca dos dez minutos. E o Botafogo faz o quarto gol. Sensacional, sensacional. Vai passando em primeiro lugar. Passou o trator. E vai aparecendo os jogadores novos para ajudar. Sensacional. Bola lá atrás. Corta de qualquer maneira o Jagger. Está aí o Lúcio. O Lúcio que foi expulso no primeiro jogo. E hoje já não quis nem saber. Entrou e já fez uma assistência. Uma baita assistência, diga-lhe-se de passagem. Lúcio entrou, fez uma assistência. Cauã entrou, marcou um gol. Quer dizer, substituições muito efetivas, né? É verdade, é verdade. 4x1 é o jogo, hein? 4x1 é o jogo. Esqueceram do terceiro gol aí. Pularam para o 3. Mas tudo bem. Desde que o câmera esteja acordado, está tudo certo. Um grande beijo para a Maíra Batista, que está aqui com a gente. Maravilhosa Maíra Batista e também o Fabiano Bandeira. Muita gente tem essa transmissão dose dupla na Botafogo TV. Só pessoas queridas e competentes. Um abraço enorme para o Fabiano, Maíra, minha amiga querida. Um beijo grande para ela também. Exatamente. E agora vem de novo a equipe do St. Louis. Jogada é pelo lado esquerdo. Está aí o Jackson. Chegou em cima dele bem, Luiz Otávio. Essa bola tocou no Jackson por último, mas ninguém foi nela. É escanteio para a equipe do St. Louis. Vamos lá, no som da Botafogo TV. É com emoção, é com emoção. Não é Chuck Berry isso, né? Está mais para a Tina Turner, provavelmente. Provavelmente. Lembrando do Chuck Berry e Tina Turner. Oriundos de St. Louis. Está 4 a 1, hein, gente? E o King Motivação está aqui, lá de Boston. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Vai pingar a bola na área de novo do Botafogo. Vai chegando o Castilho, vai chegando o Jackson. Cobrança mais atrás. Tem que se ligar. A jogada já foi feita. Cruzamento no segundo pau. Cortou a zaga. Vem na sobra, lá de trás, o Michael Lay. Tentou o passe em profundidade pelo lado direito. Chegou lá de trás bem. Agora o capitão, autor do primeiro gol, Otávio. E o passe deu certo, hein? O passe deu certo. Vem, bota... O que aconteceu, câmera? Parece que essa bola saiu. Parece que essa bola saiu. E só para quem está reclamando aqui do placar, o placar é da geradora de imagens. Assim como as imagens, né? Assim como as imagens. Geradora de imagens, que não é uma responsabilidade aqui do Botafogo. Não briguem com o Bilula. Mas, assim... Ah, pronto. Olha aí. Tanto reclamamos... Agora foi. Foi. Eu liguei para a Dallas agora. E resolveu. Dei meu jeito. É, liguei e perdemos. Tem jogador caído. Agora sim, câmera show. E é o Michael Lay, jogada que foi com ele, pelo lado direito. Aqui é a Alessandra Vargas. Olha que legal, Hanna. Hanna Vargas é gigante. Te amo, filhão. Que maravilhoso ver esse orgulho da família. Alessandra, mãe do Vargas, fazendo esse gol e aparecendo para todo mundo aqui, para os familiares, para os amigos e isso é muito legal, né? É muito legal trocar essa experiência com os familiares através da TV oficial do clube. E olha o Botafogo chegando de novo, hein? Pode pintar mais um, pode pintar mais um. Olha agora o desfrizzamento. Salvou o goleiro, a bola vem entrando. Gol do Botafogo! De novo. Cauã Toledo, de novo, de novo. Na jogada do Vargas, agora pela direita. Empolgou, empolgou e respeita aqui a Botafogo. De futebol e regatas, é o quinto, é goleada. É o Botafogo base 100%. É a base forte 100%. Decretando a mudança no placar 5, o Botafogo tem 1, San Lois. Tu estrela solitária te conduz. Mais uma vez ele. Cauã Toledo! Rana! Coisa bonita de se ver, né? O menino realmente é iluminado. Eu tenho certeza que a gente vai ouvir muito falar esse nome, não só ali no sub-19, na base, como também em breve nos profissionais, né, Gabiru? Exatamente. O Botafogo faz o quinto gol. Vai chegando com 100% para as semifinais. Vai chegando com muita moral. Sensacional! Sensacional o Botafogo. A bola vai sair agora. E o 5x1 dá uma moral muito grande, né, Rana? Com certeza. E que legal os familiares estarem acompanhando, né? Como a gente estava falando, nossa, familiares do Jota, do Vargas. Poxa, que bacana eles estarem aqui interagindo. Eu imagino a alegria. Quer dizer, eu não posso nem imaginar, na verdade. A alegria que eles devem estar sentindo nesse momento de ver os filhos ali, vivenciando essa experiência e valorizando, né? Dando realmente, se dedicando e colhendo os resultados. Então, realmente, familiares, orgulhem-se bastante. E eu tenho certeza que vocês ainda vão colher aí muitas alegrias com os filhos e parentes de vocês que estão jogando pelo Botafogo nesse dia, nessa noite, né, de hoje na Dallas Cup. Exatamente. Me parece que teve mais troca. Já, já a gente confirma. O Botafogo chega ao quinto gol. Sensacional. E que jogo, que noite de dose dupla daquelas para vocês. E para o Câmara também. E vem mais Botafogo, hein? Vem mais Botafogo. É com o Rafael Lobato. Botou na frente. Que linda jogada. Tá na área. Vai pintar o golaço. Rafael bateu. GOOOOOOOLAÇO! Do Glorioso! Mais uma jogada pela direita. O Rafael foi, foi, foi. Entrou na área. Tocou na saída do goleiro. É o Botafogo chegando ao sexto gol. Tá pintando o sete. Tá pintando o sete. Decretando a mudança no placar. Agora o Botafogo tem seis. São Lois tem um. Que golaço é esse, Rana? O que que a gente vai falar de um placar desse, né, Gabiru? A gente começou perdendo. A gente não só revirou essa situação, como a gente tá dando um show, né, gente? Seis a um. Não é pra qualquer um. E jogadas bonitas. Gols bonitos, né? É um time que realmente tá buscando resultado. Tá buscando, inclusive, foi o que eu falei. No segundo tempo, eles tão mais tranquilos. Tão arriscando mais. Porque tão mais soltos. Já passou aquela tensão do primeiro tempo. E tão dominando o jogo, né, Gabiru? Sensacional. E cada golaço, que eu vou te falar uma coisa, o San Lois já foi pra lá, né? O San Lois tá na onda do câmera agora. A bola vai saindo ali em lateral. Possa de bola pra equipe do San Lois. Seis a um, Botafogo. Seis a um, Botafogo. Não perde a conta e não, hein? Vem o San Lois jogado agora pelo lado esquerdo ali com o Jackson. Fez o cruzamento, fechadinho. Apenas olhou, apenas tiro de meta. É, agora o placar, o amigo que altera ali o placar tá esperto. Porque saiu o gol, rapidinho mudou ali. Acordado, deu uma acordada. Acordou, acordou. Que jogada do Lobato. Tem o Lobato que tava ali pela direita e trocou com o Cauã Toledo. Que já fez aquele golaço. Agora saiu errado o Botafogo jogando. Jogada lá de trás. Jäger passou pelo Jackson, vai sair em escanteio. E essa versatilidade, essa troca no ataque é muito importante. Até pra gente conseguir jogadas diferentes por ali, hein, ô, Rana? Sem dúvida. Pra conseguir jogadas diferentes, pra poder usar mais. E às vezes quebrar um pouco as linhas também. Se você confundir um pouco o adversário também, né? E isso se dá justamente pela versatilidade. Pra você poder contar com os jogadores que conseguem dominar essa função, né? De trocar posições, de trocar lado. E realmente o Botafogo, esse elenco consegue. E não é à toa que nós estamos ganhando de 6x1, né não, Gabiru? Exatamente. E tem falta pra equipe do Sun Lowe's. Deixa eu deixar uma... Deixa eu deixar... É complicado. Um grande abraço pro Mauro Silva. Vamos, João Marcelo. Amamos vocês. Pai, mãe, Renata e irmã. Ana Luíza. Tá aí a família do João Marcelo. Obrigado, hein, Maurão. Obrigado pelo Superchat. Obrigado pelo carinho. Pela sua audiência. Parabéns pro filho. No momento que o câmera, mais uma vez... É... Agora, na verdade, foi a produtora mais uma vez. A produtora, lembrando, da Dallas Cup. Não é da Botafogo TV. A gente tá tentando passar aqui pra vocês. Maravilhoso jogo, hein, Rana? Não, maravilhoso. Agora, eu confesso até que ninguém tá feliz, né, com essas idas e vindas de sinal, mas sabendo que tá 6x1, a gente consegue ficar um pouquinho mais tranquilo. Botafoguense nunca fica tranquilo, né, Gabiru? Lógico que a gente que fica meio sempre querendo ver o jogo e torcendo pra se placar, se manter e até ampliar. Mas, realmente, que jogo bonito de se ver. Esses meninos, realmente, tão dando um show. É... Mais do que merecido passar pra semifinal. Eu tenho certeza que se eles continuam nesse ritmo, eles não... Como eu já disse, eles não vão voltar só com a experiência. Eles podem muito bem voltar com o título também. Exatamente. Lembrando, Botafogo vai chegando a 9 pontos. A gente tá com probleminha de sinal, mas temos o nosso querido Rômulo lá pra saber. Se acontecer alguma coisa, a gente vai esperando. Enquanto a gente espera, a gente conversa aqui com vocês que estão nessa transmissão dose dupla. Botafogo vencendo também em Boa Vista por 2x0. Dois gols do Tiquinho Soares em áudio lá com o Cadu Macri e o maravilhoso Antônio Carlos. Tá aqui a Alessandra Vargas. Vargas e Lobato com gols lindos. Festa na casa onde estão hospedados juntos hoje. Sem dúvida e merece bastante, até porque vão. A gente vai pra semifinal só sexta-feira. Quinta-feira dá pra dar uma zoada de leve. É, dá pra dar pelo menos uma acalmada, comemorar um pouquinho, mais do que merecido, porque realmente o trabalho que eles estão fazendo... Ó, tô escutando um gol ali, hein? Ó, tô escutando aqui a transmissão da zupla em dois lugares, mas estamos ouvindo a voz maravilhosa do Cadu e é o terceiro gol, hein? É o terceiro gol. Que noite, hein, Gabiru? Que noite maravilhosa. E amanhã tem mais, né, Rana? Amanhã tem Botafogo feminino, que vem de uma vitória maravilhosa contra a equipe do Palmeiras. E também tem a apresentação do Romero. Botafogo TV numa semana maravilhosa. E muito obrigado aqui aos familiares que estão. Obrigado ao respeito e ao carinho. A gente sempre lembrando, as imagens estão da produtora de Dallas, então a gente fica aqui esperando alguma informação e alguma volta do Botafogo. Que legal que é uma semana bacana e decisiva, porque o Botafogo passando na Dallas Cup pra final, essa final vai ser no domingo, junto de uma final do Botafogo da Taça Rio, né? Então, fortes emoções. E olha, saiu um gol do Sam Lowe, está 6x2 a partida e voltou agora. Voltando a partida agora, já já a gente pega. Bom, descobrir quem fez vai ser difícil, mas tem falta pro Botafogo. Vamos passando, o tempo vai passando, o tempo vai chegando. E foi gol do raio, viu? Júnior Santos, maravilhoso. Onde é que você vai, câmera? Onde é que você vai, câmera? Júnior Santos tinha que deixar o dele, né? Sempre. Merece, merece muito. Falta pra equipe do Botafogo. 25. Sigo no tempo. Ah, já gol. Que partida maravilhosa. Tivemos gols. Do Otávio, do Kaique de pênalti. Aí o Kaique saiu. O Cauã Toledo fez gol. O Vargas fez gol. É um jogo... O Rafael Lobato fez gol. É um jogo maravilhoso e você vai acompanhar. Ô, garoto! Capotou por ali, cuidado. Ah, não. Tá caído, tá caído. Fiquei preocupado ali, rolando um altinho. Logo à esquerda. É a Dallas Cup aqui pra você. É um elenco equilibrado, Gabiru, também. Porque você vê que muitos gols marcados por jogadores diferentes, né? Olha essa falta. Tava ali nela. André Kohlberg. Pode continuar, Ana, desculpe. Não, você vê que foram muitos gols. E muitos gols marcados por jogadores diferentes, não é? A gente não teve quatro gols do mesmo jogador. O que eu quero dizer com isso? Que é um elenco realmente equilibrado. Que é um elenco de muitas peças que conseguem não só dar assistências, como também marcar gols. Isso é muito bacana de se ver. Exatamente. E vem Botafogo de novo. Jogada é boa. Do Rafael Porfírio caiu. Pediu falta. Tem mais um gol ou eu tô ouvindo demais, Ana? Tem mais um gol. Meu Deus do céu. Que noite é essa? Que noite maravilhosa. Por isso que é bom dose dupla, né? Menos quando você finge que é dose dupla e aumenta o preço das bebidas. Fica aqui a minha reclamação. É. Então acabou a equipe do St. Louis. E tome lançamento em profundidade. Vai chegando por ali o Luiz Otávio. Chegou primeiro que ele cortando. De qualquer maneira o Otávio. E na verdade era o Justino e a lateral pra equipe do St. Louis. E olha, foi gol do Yarlene. Falei que ia ter gol do Yarlene. Que incrível, gente. Gol do Yarlene. Realmente esse menino é outro exemplo, né? Menino que subiu pro profissional e entra sempre com postura. Tá ganhando seu espaço. É. Gosto muito dele. E tá sendo muito importante nesse campeonato carioca, inclusive, né? Inclusive no estádio onde ele tá jogando hoje. Exatamente. Vem de novo a equipe do St. Louis. Bola que volta ali atrás. Vem cruzamento no segundo pau. Olha o toque de cabeça. E o câmera entrou na onda da rave de novo. Bastante que é uma música eletrônica isso. Olha, quem tá aqui é o Alain Toledo, que é tio do Cauã Toledo, que entrou hoje e fez um golaço. E ontem já entrou jogando muito bem. Fez um passe sensacional. E a gente fala do Yarlene, né, Ana? E a gente vendo que quanto mais intimidade a gente vai tendo com eles, mais satisfação você tem quando eles sobem e tem essa oportunidade já no profissional. Com certeza. Os familiares que estão vendo o jogo agora com a gente aqui do Dallas Cup, certamente vão ter a alegria de ver seus filhos brilhando também no profissional, como os familiares do Yarlene hoje certamente estão orgulhosos de ver ele junto do profissional, ajudando o elenco a sair com mais uma vitória. Realmente o Botafogo tá no caminho certo, né? Exatamente. Vem de novo o Sunlows, tentativa era com o Jackson, recupera a bola, o Botafogo. Jogado ali pela intermediária direita, esse aí é Foguete. Passe ao meio, vem Botafogo de novo e é com ele, hein? Tá endiebrado, lá vem Rafael Lobato, Danara! É pra fazer mais um, bateu em cima do André Kohlberg! Rapaz, esse lado direito nesse segundo tempo tá uma beleza! E quase sai mais um do Rafael Lobato, que é um jogador que a gente já conhece há bastante tempo e vem contra-ataque, o jogo ficou lá e cá. Só que tá 6x2, né? Vem jogada de calcanhar pro Jackson, fez o drible, bateu pro gol da trave! Na trave, na trave, na trave! Tem falta de ataque, bola explodiu no travessão, jogado agora pela esquerda, tava ali o Gibbs. Bateu de perna esquerda, o João foi nela, explodiu no travessão, o jogo ficou lá e cá de todas as maneiras, Joana! É, a gente tá conseguindo ter uma facilidade ali pelo lado direito e é muito importante aproveitar, né? Realmente, não importa que tá 6x2, se a gente puder marcar mais gols, quanto mais, melhor, né Gabiru? Nunca é demais! Exatamente, são 10 gols nessa noite, lembra aqui nosso Eri Silva, que noite gloriosa, que noite maravilhosa pra fazer essa dose dupla. Esses dois jogos simultâneos aqui na Botafogo TV, nessa nova fase da Botafogo TV. Eu sou o Gabiru, é um prazer tê-los aqui, um prazer inenarrável e vamos mais, Botafogo! Vamos mais, negativa, pelo lado esquerdo agora! Bola que passou pelo Cauã, voltando ali atrás com o Rafael Portilho, vem-se embora, passou, jogou até o Rafael Lobato, fez o giro, vai ter que jogar de marcha a revolta, a cante é defendida pelo Glorioso. Nossa Senhora, hein, meu amigo? E o juiz? O juiz se perdeu no lance, que ele tava lá no ataque, hein, Rana? Que preguiça! É, preguiça mesmo, mas eu tenho algumas restrições aí com a arbitragem dessa competição desde o começo, porque às vezes a gente não entende muito bem, né? Uns cartões amarelos meio sem sentido, assim, o juiz não tem muita paciência, né? Um alô pra família do Rafael Portilho, que tá aqui, a Silomar, masinha, todo mundo lá em Brasília, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência! Tem o Botafogo, jogada é pelo lado direito, briga por ela, por ali, recupera o Rafael Portilho e é falta, falta de ataque. Tá por ali o Rafael, apenas falta. Um abraço pro Miguelzinho, todo mundo que tá aqui, nessa transmissão mais do que especial. Botafogo faz o quarto gol lá com o Yarley e a dose dupla tá pesada hoje, tá pesada hoje! Vem o St. Louis, passe na frente. Bola que volta ali atrás, bem justinho, daí pra Luiz Otávio. E vai tocando de pé em pé o Botafogo, tá aí o foguete. Jogada com o Otávio, agora capitão da equipe do Botafogo de futebol e regatas. 30 minutinhos, hein? 30 minutinhos e vem-se embora o Otávio, foi levando, foi indo, foi indo, foi indo, espero que tenha dado tudo certo, porque vem lançamento. Jogada agora pelo lado esquerdo, já chegou ali na zaga o jogador que era o Conor. Botando lá atrás, bola que chega até o Andrew Kohlberg. Saindo pelo lado direito, Michael Lay. Que noite, que noite gloriosa. E tome lançamento. Vem o Castilho. Ficou lá atrás, fez o drible, chutou direto. Ela passa por todo mundo. Essa bola saiu, hein? Essa bola saiu e o Botafogo já recupera. Entrou muito bem o Lúcio, passe na frente. Já no giro do Rafael. Devolução lá atrás, bola que chega a Luiz Otávio. Tá aí agora o Rafael Lobato. Vai de pé em pé o Botafogo com um tremendo espaço ali pelo lado direito. E vem Botafogo. Vinha. Põe atrás dela o Rafael Portilho e sofreu a falta. Falta pro Botafogo. Esse lado direito tá uma beleza, né, Rana? Tá. E se a gente souber aproveitar, sai mais gol por aí, né? Exatamente. A falta pro Botafogo na marca dos 31. E o Botafogo vai fazendo 6x2 e vai chegando a realmente um desempenho muito marcante na Dallas Cup 2024. Passe do Caidão, jogada pelo lado direito com Luiz Otávio. Passe mais à frente. Tentativa com o Rafael. Evitou a saída de bola, não. Chegou por ali, lá atrás. O jogador, que era o Schroen. Vai passando por todo mundo. Luiz Otávio deixou passar. E o Justino fica com ela. Fez a finta. Foi puxado. Ô, Juiz. Vamos dar uma corrida aí. Olha onde estava de novo. Tá complicado. Ele deve estar cansado, né, Gabiru? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ficou lá na frente. Falta pra equipe do Botafogo. Primeiro gol foi do Otávio. O segundo do Kaique. O terceiro do Cauã Toledo. O quarto do Vargas. O quinto do Lobato. Aí, lateral pra equipe do Botafogo. Seis a dois, glorioso. Vem o Botafogo de novo, hein? Vem o Botafogo de novo. Olha o passe na frente. Tem um toquezinho nela. E ela saiu ali à esquerda, à direita do Andrel Colbert. E é escanteio. Deu um tapa nela o Andrel. E é escanteio pro Botafogo. Boa oportunidade aí de ampliar ainda mais esse placar, né? Exatamente. Tem a chance o Botafogo. Tem mais uma chance o Glorioso. Bola que vai pingar na área. Vou ver quem vai por ali. É o Botafogo de futebol e regatas. E entrou o Valim, né? E entrou o Bernardo Valim com a camisa número 10. Vai que o Valim agora ainda tem tempo de marcar o dele, né? Exatamente. Tá todo mundo ali na área. Tem mais uma chance o Botafogo de futebol e regatas. Mais uma troca. Não, na verdade é o Harman que tá voltando pra ali. Camisa número 39. A não ser que ele tenha voltado. Pareceu que ele tava entrando, mas o 39 já estava em campo. É o árbitro que foi ali tocar o relógio. Tá tudo certo. A bola vai pingar na área. O Botafogo... Pro Botafogo o tempo tá passando, tá passando bem. Pro San Luis nem tanto. Vai saindo da competição. Lembrando, o Botafogo chegando a 9 pontos. Vamos ver quem vai pra área. Tá ali o Bernardo Valim. Vem cruzamento. Atenção no primeiro pau. Olha o toque de cabeça. A bola tá viva. Era o Cauã Toledo que chegava por ali. Acaba no desvio ficando com o Andréu Kohlberg. Tenta sair e sai jogando errado. Esse lado direito tá uma beleza. Nosso querido Castilho tá fazendo a partida muito boa pro Botafogo. Concentrar jogadas ali pro lado direito, né, Gabrião? Sem dúvida. Ali dá jogo, né? Exatamente. Lateral que vai ser cobrado pelo Luiz Otávio. Tentou o passe na frente. Bola que fica e vem o chute em cima na zaga. Tá paralisada a partida. Posse de bola da equipe do Botafogo. 6x2 e 4x0. Que noite, que noite gloriosa. Botafogo pra essa temporada 2024. Vai chegando a semifinal da Dallas Cup. Muitas vezes a gente fala, e é uma realidade, que o placar é o que importa, né? Mas quando a gente joga e ganha bonito, realmente é ainda mais bonito, né? E é o que tá acontecendo essa noite. Tanto no time profissional, pô, ganhou de 4x0. E gol de Tiquinho Soares, né? Que tá se redescobrindo ali. Tá voltando a adquirir a confiança dele. Então, e a vitória desses meninos de 6x2. Então, duas vitórias, mas não só as vitórias. Duas vitórias bonitas e concisas, né? Exatamente, vem o Sam Lois, olha a passagem, bateu no Luiz Otávio. Saiu o João Marcelo e ficou com ela. O jogo ficou franco do segundo tempo. Aquele segundo gol, aquele pênalti na jogadaça do Vargas, ajudou muito o Botafogo, né, Rana? Foi no momento certo ali na marca dos 44 do primeiro tempo. Com certeza, porque eles já entraram no segundo tempo com aquela tranquilidade de poder arriscar mais, né? De saber que conseguiram reverter o placar ainda no primeiro tempo. Então, no segundo tempo, você entra já com outro nível de confiança, com outro nível de maturidade pra você arriscar jogadas. E foi o que aconteceu. E, realmente, o elenco tá de parabéns por levar com uma maturidade muito grande a responsabilidade que eles estão encarando nessa competição. Tá certo, e vem de novo o Sam Lois, jogada pela esquerda, toca atrás, vem o chute e o vento levou. Grande filme americano. Ó, só pra vocês que perguntaram dos gols. Primeiro gol, Otávio Galdino. Segundo, Kaique Queiroz. Terceiro, Cauã Toledo. Quarto, Lucas Vargas. Quinto, Cauã Toledo. E sexto, Rafael Lobato. Então, só pra você que tá chegando agora, é muito gol, hein? É muito gol. E o Cauã... Ô, meu amigo! Agora vai pra noitado também. Depois de dez gols, se esse Câmara não for pra noitada com essa música, não vai nunca mais. O Câmara tá animado. O Câmara tá animado. Tá animado. Toca a bola da equipe do Botafogo. Pela intermediária direita, tendo a sair por ali o Luiz Otávio. Fez o drible no primeiro, acabou perdendo a bola. Vence embora o Sam Lois de novo. Jogada é pela esquerda com o Harman. Chega junto com ele, chega bem. Boa partida do Justino, né? Camisa número 14 ali pelo lado direito hoje. Bola vai pingar na área do Botafogo. 37 e 20. E lá vai ele. Tem jogada mais atrás. Tá aí o Castijo. Fez a finta. Olha o chute! Um golaço! Um golaço do Castijo. Que eu acabei zicando. A bola foi no ângulo, não deu pro João Marcelo. E no som de algum DJ pesado, chega o terceiro gol do Sam Lois. Rana? É um gol bonito. E tem uma coisa também, né, Gabiru? Ninguém gosta de perder com um placar tão espaçado assim, né? Então, eles, óbvio que o Sam Lois, eles vão querer pelo menos diminuir essa distância, né? E aí, por isso, os meninos também têm que estar atentos, como eu vejo que estão, né? Foi o que acontece, né? Tomaram um gol bonito ali. Mas se eles puderem ampliar ainda mais esse placar, melhor ainda. Ou pelo menos segurar realmente a defesa, agora que tá ganhando, inclusive. Fecha um pouco mais a defesa. Impede um pouco mais do Santo Luiz de chegar pra segurar pelo menos esse placar do jeito que tá. Porque não precisa talvez ser tão agressivo agora, né? Eles já fizeram a parte deles ali no saldo de gols. Então, agora, de repente, segura um pouco mais a defesa, mantém mais a calma, falta pouco pra acabar o jogo. Pra gente continuar nesse placar de uma vitória bonita, né? Exatamente. Falta pro Botafogo, tá por ali o Bernardo Valim. 6 a 3 é o jogo, hein? 10 gols do Botafogo nessa noite gloriosa. Quem sabe não sai o sétimo. Bernardo Valim foi-se embora, passou pelo primeiro. Bonita jogada, o passe lá na esquerda é bom. Quem sabe agora, calma, vem o chute. Subiu. Subiu, é escanteio, né? Pegou o vento por ali, foi por cima do gol. Quem vai pegar essa bola, Gabriel? Agora, já tem duas bolas, já deve ter acabado algum jogo por ali. Tiro de meta pra equipe do San Luis. 39, hein? 39. Tem que manter a concentração. Botafogo vai chegando a 9 pontos de 9 possíveis. Vai sendo líder. E vai chegando a semifinal a ser disputada na sexta-feira. Passamos pelo atual campeão, o Midland, na primeira partida. Que ainda pode passar de fase, se for o melhor segundo colocado. São três grupos. O Botafogo vai passando na primeira colocação. Os três primeiros, claro, passam. E o melhor segundo lugar. Lateral pelo lado esquerdo. Tem por ali o Rafael. Bola volta. Vem Botafogo. Jogada é bonita. O passe à direita é bom. É pra matar o jogo. Olha o chute. Sensacional, André Kohlberg. Sensacional. Numa jogada de pé em pé, o Botafogo tem esse espaço e a defesa foi maravilhosa. Salvando o sétimo gol. Tem que sair o sete, hein, Rana? Tem que sair. Era o Cauã. O seis é seis de Newton Santos. Também tá legal agora. Saiu o sete de Garrincha. Perdão, perdão. Se não, tá perdoado, amigo. Mas assim, tanto o seis quanto o sete tá em casa. Agora é legal ver que o Botafogo tá pressionando. Olha o cruzamento. Vai pintar mais um. Vai pintar mais um. Pra fora! Quase um voleio do segundo pau. O cruzamento por ali ficou sentindo. E pareceu o Vargas. Que jogadaça do Botafogo. Essa bola não entrou. Porque não deveria entrar. É possível. Quase, quase. Mais um. Escanteia pela direita. O Botafogo vai pressionando. Aquele gol foi um por acaso, né, Rana? Na verdade é essa. É. Fatalidades acontecem, né? A gente tá suscetível. Realmente foi um gol bonito, né? Então, acontece. Agora... Era o Rafael, na verdade. O Botafogo realmente tá pressionando. Querendo mais gol, né? É verdade. Lá vem bola na área. No segundo pau. Quem sobe? Quem sobe? A bola passou. Tá viva por ali. Pode pintar mais um. O Botafogo insiste. Jogada pela intermediária direita. Tá por ali o Valim. Bonita jogada. Olha essa bola na área. Acabou adiantando um pouquinho. O jogador quer o Lúcio. E apenas tiro de meta. Tô me sacanando aqui que eu falei pra matar o jogo. Tá 6x3, né? Mas eu sou. Sabe como é que eu sou, né? Ah, mas é isso aí. Nervosismo sempre. 41! Passa agora pelo lado esquerdo. Muito forte. Bola que volta pro Botafogo. Posse de bola ali na intermediária com o jogador que é o Luiz Otávio, que fez mais uma bela partida. E o Lúcio entrou muito bem também, né, Rana? O Lúcio entrou muito bem. Aliás, todas as substituições foram bem feitas e fizeram jus. Realmente os jogadores entraram somando ali dentro de campo, sendo participativos, fazendo gol e muito bom. Olha o Rafael, pô. O filho caiu, ficou pedindo o pênalti. E o árbitro tava 40km do lance, tava quase na outra cidade americana. Não deu nada. Também se posiciona mal demais. Desculpa reclamar. Ô câmera! Pode complementar, Rana, desculpa. É, o árbitro tá sempre um pouco meio... Tá meio cansado, rapaz. Mas tudo bem, porque o Botafogo... O Botafogo está acima de arbitragem. O Botafogo luta contra tudo e contra todos, não é mesmo, Gabiru? É, exatamente. O jogo está paralisado. Já vamos se encaminhando pro fim da partida. O Botafogo 100% na Dallas Cup. E você acompanhando com imagens aqui na Botafogo TV. Eu sou o Gabiru. Muito obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Amanhã tem muito mais. Tem apresentação do Romero. Às 15 horas tem Botafogo e Real Brasília. E Botafogo atrás da segunda vitória consecutiva no Brasileiro Série A1. Feminino. E você acompanha com imagens aqui diretamente do estádio Nilton Santos. Vem Botafogo de novo. Tá aí Rafael Lobato. Passe pro Lúcio. Voltando a jogada atrás daí a Foguete. Mais à direita a Luiz Otávio. E vem Botafogo. Caô Antoledo tentou o passe. Bola volta pra equipe do St. Louis. Vem se embora o Gibbs. Olha o Lúcio. A gente falou que entrou bem. Entrou bem demais. Agora foi pro Malcavo. Eu também ziquei ele agora que é uma barbaridade. Perdão. Não fala antes do tempo. Vem lançamento. Pelo lado esquerdo. Procurando por ali. Jogador que é o Gibbs. Marcação dupla em cima dele. Foi-se embora. Levou pra perna direita no carrinho. Foi bem demais. Recuperando a jogada o Justino e a lateral pra equipe do St. Louis. E é por aí que o câmera se empolga, hein? É por aí o caminho da rave que o nosso câmera tá vendo. Vem de novo. Jogada pelo lado esquerdo. Jogada mais atrás. Vem o chute de longe à esquerda do João Marcelo. Apenas tiro de meta. É o Botafogo de futebol e regatas em dose dupla pra você na Botafogo TV. Vamos embora. Tá bonito realmente a noite. Tiro de meta vai ser cobrado lá de trás pelo João Marcelo. Sai jogando curtinha à direita. Justino vai de pé em pé ao Botafogo. Tentando sair com o Luiz Otávio. Passe em profundidade. Procurava o Caoa Toledo. Bola que volta pra equipe do St. Louis. Lateral cobrado pelo Castillo. Que fez o terceiro gol. Um belo gol. Jogando lá atrás. Passe que bate no Valinho. Entrou bem o Valinho, hein? Entrou bem Bernardo Valinho. Camisa número 10. Passa a linha divisória do gramado. Botou na esquerda. É pro Lobato. Tá na área pra fazer mais um. Mais uma vez. Sensacional o Andréu Kohlberg. Numa jogadaça do Valinho de novo. Um chute sensacional. E o Andréu Kohlberg que deve ter uns 50 anos fez mais uma defesaça, hein Rana? 50 anos e um metro e quase dois metros de altura, né? Mas tá trabalhando realmente. E o St. Louis tem que agradecer o goleiro por esse placar não tá ainda mais largo aí. Porque já era pra tá acho que uns 8 a 3, né Gabriel? Fez duas defesaças nesse final da partida. E o Botafogo tem mais uma chance. Já chegamos ao tempo, ao final do tempo regulamentar. Bola vai pingar na área de novo. Vem cruzamento. E é isso aí. Vamos ver como é que tá a reação da comissão técnica do St. Louis pra saber o que aconteceu. Nada aconteceu. Apenas falta de ataque. Vai terminar o jogo. Sai jogando curtinho. Jogada ali com o Harman. E tome lançamento no lado direito. Na cobertura bem o Otávio. Autor do primeiro gol. Recuperando o posse de bola pra equipe do Botafogo. Vai terminar o jogo. 46. Sensacional. Muita gente muito amigo do Jota. Que o Jota aqui hoje ficou no banco. Botafogo fez 6 a 3. Com gols de Otávio Galdino. Kaique fez o segundo de pênalti. Caúna Toledo fez o terceiro. Com assistência do Luiz Otávio. Quarto gol do Lucas Vargas. Quinto Caúna Toledo. Com assistência do Vargas. E sexto gol do Rafael Lobato. Um golaço. 6, Botafogo. 3, St. Louis. Vai terminar o jogo. Aqui na Botafogo TV. Tome lançamento pela direita. Muito forte. Bola que bateu. Por ali no Caúna Toledo. E voltou. Tá por ali o Jackson. Passagem pro Conor. Vai de pé em pé. Vai chegando de novo o St. Louis. Quer se despedir mais tranquilo. Da competição. E tem falta, hein? Tem falta. E me parece no último lance da partida, né, Rana? É. Com certeza. Porque a gente já tá no finalzinho. Então, assim. A vitória é certa, né, Gabiru? Lógico. E baita jogo aí pros meninos. Vamos avançando pra semifinal. E parabéns. Parabéns pros meninos. E muito feliz, assim, com como eles estão sabendo valorizar essa oportunidade de estar nesse evento, né. E que noite memorável pra nós, né? 4x0 Botafogo contra o Boa Vista. 6x3 Botafogo contra o São Luís. É isso. É Botafogo. Botafogo TV sempre presente. Daqui pra frente, meus amigos. Se acostumem. Vai ser daí pra melhor. Olha só. Falta passou à direita do João Marcelo. Bateu bem demais. Bateu bem demais. Era o Harman por ali. Quando terminou! É o Botafogo de futebol e regatas. Tem que respeitar. 100% na primeira fase. 9 pontos. Sensacional, Harman! Uma beleza, Gabiru, estar ao seu lado. Uma beleza acompanhar essa vitória. Realmente, o que dizer, né? Aquilo que eu falei. Vitória é vitória bonita de se ver, né? Não foi por acaso. Não foi por sorte. Foi por mérito. E isso é ainda melhor do que você sair com a vitória. Você sair com a vitória por mérito. Então, que esses meninos descansem. Comemorem. Que a família. Que os familiares, né? Fiquem muito orgulhosos, realmente. Desses meninos. E vamos aguardar o próximo jogo. Semifinal. É Botafogo de futebol e regatas em todos os cantos desse mundo, minha gente. Exatamente. Você que não deixou seu like. Deixa o like que é muito importante para a Botafogo TV. Compartilha a live. Muito obrigado a todos. Os familiares, os amigos. Os nossos torcedores maravilhosos. Que sempre estão aqui na Botafogo TV. Essa é a nova Botafogo TV. Um abraço para o Henrique. Um abraço para o Bilula. Para todo mundo da Live Sports. Para o Chuva. Para o Moroni. E tamo junto. Duas transmissões, hein, Hanna? Obrigado pelo carinho de sempre. E pelos comentários maravilhosos sempre. Obrigada a você, meu amigo. Um prazer estar ao seu lado. E vamos que vamos. Que tem muita Botafogo TV. Muita programação aí. Essa semana vai estar bem agitada. Como sempre, né? Daqui para frente. E cada vez mais. Então, que todos durmam felizes, né? Porque hoje o Botafogo só nos deu alegrias. Exatamente. Dez gols. Um abraço para o Cadu. Um abraço para o Antônio Carlos. Para a Amanda. Para todo mundo aqui. Vamos embora. Tem muita Dallas Cup. Tem muito campeonato para você. Amanhã estamos de volta. Tem apresentação do Romero também. Tem Botafogo e Real Brasília. Quinze horas. Convite está feito. Muito obrigado. Eu sou o Gabiru. Até a próxima. Vem comigo que dá jogo. Fui! Valeu! Carregamos no peito. A estrela que está cravada na história do futebol mundial. Escolhidos a viver um amor que não se compara a nenhum outro. Um amor que participa das minhas escolhas e veste a camisa 7. Prioridade na compra de ingressos. Check-in gratuito para os jogos do Newton Santos. Convidados com desconto. E até 20% off na Botafogo Store. Isso não é um programa de relacionamento. Isto é camisa 7. Acesse camisa 7.botafogo.com.br e faça parte dessa família. Aqui, a tradição encontra modernidade. Um novo estúdio com tecnologia, inovação e cenários que valorizam a nossa história. Onde cada detalhe ecoa a glória de ser escolhido. Eu sou a Amanda Oliveira e enquanto a bola não rola, eu vou trazer você para dentro do universo do Glorioso. E eu, Antônio Carlos, vou estar junto nessa, fazendo análise e comentário dos jogos. Eu sei o que é vestir essa camisa. Uma nova programação, dinâmica e interativa, com entrevistas exclusivas, desafios e conteúdos para engajar o torcedor mais apaixonado do mundo. Eu, Gabiru, estarei com vocês em mais uma temporada. Abaixe o som da sua televisão e aumente o da Botafogo TV. Venha torcer com a gente. Vai ser daqui que eu, Cadu Macri, vou na Jogos e Lances Emocionantes do Botafogo na temporada. De cara nova, essa é a Botafogo TV. O canal totalmente alvinegro e que te deixa ainda mais perto do clube mais tradicional. Eu sou Rana Santos e aqui você encontra todo o DNA alvinegro. E o papo é de botafoguense para botafoguense. Do campo, eu, Júlia Camacho, trago para vocês notícias, bastidores e entrevistas exclusivas. Torça, vibre e se conecte. Não perca nenhum momento ao lado do glorioso. Sou o André Silva e aqui é Resende Campeão. E eu, Fernanda Maia, não quero perder nenhum detalhe. Você também não, né? Então se inscreva no canal e ative as notificações. Todo o conteúdo na palma da sua mão. Botafogo TV. Aqui é diferente. Carregamos no peito a estrela que está cravada na história do futebol mundial. Escolhidos a viver um amor que não se compara a nenhum outro. Um amor que participa das minhas escolhas e veste a camisa 7. Prioridade na compra de ingressos. Check-in gratuito para os jogos do Newton Santos. Convidados com desconto. E até 20% off na Botafogo Store. Isso não é um programa de relacionamento. Isto é Camisa 7. Acesse camisacete.botafogo.com.br e faça parte dessa família. No mundo acelerado de hoje, tudo muda o tempo todo. Mas certas coisas são preto no branco. E não adianta, é tradição. Quem tem história não se leva pela moda. É gente de verdade. E seja onde for, uma coisa é certa. Eu estou sempre bem trajado. Um escudo que é uma estrela. Que brilha e incendeia. Ah, você sabe. É diferente. Original do Rio de Janeiro. Nasci pronto para mostrar para o mundo inteiro. Que aqui é Botafogo. É o glorioso, mané. Eu estou sempre bem trajado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto